Ainda não deixei as pessoas Entrar, peraí A internet Deu uma quebra aí O que você falou? A internet deve estar falhando A gente tem tido esse problema Ixi, está cortando agora É a internet de vocês em Belém Ou é um problema daqui? Eu acho que é a internet de cada um Quando a pessoa fica Com a internet instável A fala dela fica entrecortada Tá, então vou fazer Eu vou tirar o som Todo mundo tira o som Vamos começar já, né? Então todo mundo tira seu som Deixa o vídeo, tira o som E eu vou Eu vou dar Em alguns segundos Eu deixo O restante do público entrar E eu vou te dar o sinal Vou dar um, dois, três E você começa a falar, Ana Tá bom? Ok Eu acho que está gravando Está todo mundo aqui dentro Todo mundo desligou o áudio Só rapidinho, Glenn Vocês estão me ouvindo bem? Sim Vocês estão me ouvindo bem? Sim Só que o Fabrício É teu A câmera está suja Vê se passa um pano Tem um Espera aí Deixa eu passar um paninho aqui Deixa eu passar uma palpa aqui rapidinho Passa um paninho E E quando estiver pronto Eu já abro a sala Já tem 73 74 Então vai passar dos 100 Ainda bem que eu paguei o extra Para ter Capacidade de 500 pessoas 75 Joyce Joyce Você poderia Eu estou meio ocupado agora Mas Faz um post Pelas sociais do Geld Que está live No Facebook No YouTube Do Geld também Eu não sabia que ia ter Essa ferramenta Então seria bom dar um Disparo, uma mensagem Começando agora E aí, melhorou alguma coisa? Deixa eu ver Cadê tua câmera? Não estou te vendo Cadê você? Ah, acho que eu desabilitei Fabrício Não estou te vendo Eu estou vendo, Fabrício Ah, agora estou vendo Ok, melhorou Melhorou Então, vamos começar Vou passar o microfone agora Para, peraí, cadê? Vou passar o vídeo para a Ana Aí eu vou admitir todo mundo, tá bom? Então, admitindo Todo mundo vai entrar E você conta até 10 E dá as boas-vindas Estão entrando Demora um pouco para conectar Nossa, está entrando muita gente agora Boa tarde Boa tarde Ok, acho que, Ana Você pode começar quando quiser Tá, tem gente ainda com áudio conectando Boa tarde Boa tarde a todos Eu gostaria de dar As boas-vindas a todo mundo Agradecer aqui Especialmente ao Glenn Pela organização desse evento Agradecer aos palestrantes Que se prontificaram A trazer essas informações Para a gente É muito importante A gente poder entender Um pouquinho melhor O que os indígenas estão passando Nesse momento E quais seriam Digamos, as ações mais recomendadas Pelos especialistas Esse é um momento Muito grave E muito triste Pelo qual a gente está passando Então, acho que se a gente puder Pensar Trocar ideias E chegar às melhores soluções E propostas possíveis É uma abordagem bastante boa Então, nesse sentido Eu gostaria até de pedir Para vocês Os palestrantes Principalmente Para usarem esse material E produzirem Algum documento Que a gente possa Enfim, divulgar Para tentar ajudar A embasar as políticas públicas Nesse assunto Então O Museu Guild é isso Está sempre de portas abertas Embora não seja A minha área de atuação O histórico da instituição Sempre teve uma parceria Muito forte Com os indígenas Sempre trabalhou Ativamente Com vários grupos indígenas Em vários aspectos Da vida deles Então Por isso É importante A gente estar presente Nessa hora Se fazer presente E tentar Buscar as melhores Alternativas possíveis A Amazônia é muito grande E a gente fica Nessa Nessa Angústia Porque por um lado É muito difícil As ações chegarem Nas áreas remotas Mas por outro lado A gente fica nessa dúvida Se levar alguma coisa Para áreas remotas Não é pior nesse momento Se manter o isolamento Não é a melhor alternativa Enfim Eu estou aqui Para ouvir Os especialistas E os debates E principalmente Para aprender com vocês E falar que o museu Está de portas abertas Sempre para essas discussões E para levar Esses documentos Essas ações E o que for proposto Para quem a gente possa Para quem o museu Deu de tiver acesso Então é isso Um bom debate Para todo mundo E eu devolvo a palavra Para o Greg Ok Agora Eu não estou conseguindo Me colocar na Na Ai, ai, ai Bom Eu vou ter que Primeira vez Que eu estou fazendo isso Deixa eu tirar O spotlight Boa tarde A todos Eu sou Glenn Shepard Sou antropólogo Etnobiólogo Pesquisador Do Museu Gildi Antes de começar Eu só queria agradecer Biela Bhatti Do Instituto Chacruna Que fez um Que nos facilitou Esse canal de Zoom Para fazer essa reunião A gente teve umas Dificuldades técnicas No Museu Gildi O que está acontecendo E a gente Dividiu Nossa programação Em dois Panéis Vão ser O primeiro Panel Dá uma Uma visão Mais geral Sobre a situação No Brasil Todo E o segundo Panel Que começa Às três da tarde Vai para diferentes Regiões Do Brasil inteiro Amazônia E outras regiões O nosso primeiro Falante Deixa eu passar Para o microfone Aqui Da Douglas Rodrigues Douglas Rodrigues É médico Em medicina preventiva E social Pela Escola Paulista de Medicina Doutor em saúde Coletiva Pela Universidade Federal De São Paulo E gerente Do ambulatório Do Índio Do Hospital de São Paulo Trabalha desde 1981 Com saúde Saúde Dos povos indígenas Foi coordenador Do Projeto Xingu Durante quase 20 anos Que é um programa De extensão Em saúde indígena Da Escola Paulista Coordena o curso De especialização Em saúde indígena Da Unifesp E acompanhou Vários povos indígenas De contato inicial Como os Panará Tapayuna Ipeng E participou Como médico Primeiros contatos De povos Então Douglas Como você tem uma pessoa Um médico Que tem essa longa história Trajetória Trabalhando com povos indígenas Especialmente Os povos isolados De contato recente Eu queria que você contasse Para o nosso painel Da perspectiva médica Quais são as vulnerabilidades especiais Dos povos indígenas ao coronavírus Tanto os índios de contato de longa data Quanto os mais recentes e os isolados Boa tarde a todos E agradecer ao Museu E ao Glenn Pelo convite Pela possibilidade Acho que é muito bacana A gente poder estar aqui Junto E conversando Essa coisa tão importante Que a gente está vivendo Glenn, só uma coisa Eu não posso me estender muito Você pensou em um tempo Você falou, mas eu esqueci Não, mas Cada pessoa vai falar umas 10 Tá Tá bom Eu faço duas ou três perguntas E depois passo para a próxima pessoa Tá bom Bom, da perspectiva médica Existe sim uma vulnerabilidade Vamos dizer, diferenciada Eu costumo dizer que Eu acho que Todos nós estamos sofrendo Com essa pandemia Mas Os povos indígenas Acabam tendo um risco De ter um sofrimento Muito maior Muito maior Quer voltar, Bebê? Bom, a história já nos mostra isso As sucessivas epidemias Que a gente teve A começar pelo século XVI Uma epidemia de varíola Na Bahia Matou três quartos Dos índios Que estavam por lá Papai E vem chegando até a década de 70 Papai A gente vê Que as epidemias Tem alguém com o microfone aberto Papai Gente, pede o pessoal Para desligar os microfones Por favor Tem ruído atrapalhando Tem alguém com o microfone aberto Vamos tentar fechar Porque atrapalha Tem até um garotinho aí Acompanhando Bate ali na tela Para eu ver A carinha dele Mas, enfim As epidemias Que são Embora não tenha o registro sistemático Tem já hoje Um bocado de registro histórico Sempre foram muito cruéis Promoveram genocídios Seguidos Essa é a história da colonização Das Américas Especialmente a do Brasil Então, sim E elas vêm se chegando As últimas Vem das epidemias Que a gente tem Foi na década de 70 E a gripe E as doenças respiratórias Sempre assumindo Um papel muito importante Em alta mortalidade Nas epidemias Entre os panará Por exemplo Em cinco anos De processo de contato Se perdeu 87% da população Morreu Quando você pergunta Para eles Eles dizem Que era de tosse Dor no peito Fébre E assim por diante Cerca de 450 panará Que existiam Na época do contato Foram removidos Para o parque do Xingu Porque estava À beira de extinção 79 pessoas Só para dar uma ideia Da magnitude De que essas epidemias Podem ter Isso não tem a ver Com a imunidade Específica Porque Para este novo coronavírus Ninguém tem memória Imunológica Nem os veículos Nem nós Mas tem a ver Com condições Sociais Que são médicas Também Em primeiro lugar Eu queria falar Um pouco Assim Da questão Da carga De doenças A carga De doenças Que afetam Os povos indígenas É maior Significativamente maior Do que a carga De doenças Dos não índios Dos não indígenas De população brasileira Não indígena A gente tem vários Indicadores Mostrando isso Por exemplo Um último relatório Que saiu Do Ministério da Saúde Mostra que A taxa de internação Por doenças Por doenças respiratórias E por doenças Preveníveis Pela atenção primária Que seria aquilo Que está oferecido Dentro das terras indígenas É cinco vezes maior Para os índios Do que para as crianças Indígenas Do que para as crianças Brancas A prevalência de diarreia Entre os indígenas Varia entre 38% E 21% Dependendo da região No norte 38% No centro-oeste 21% De prevalência De diarreia Entre as crianças E no Brasil É de nove A mortalidade infantil É a mesma coisa Duas vezes Duas vezes e meia É maior Então é uma carga De doenças Maior Que acarreta Mais doenças E mais morte Isso por si Já nos vulnerabiliza E a gente tem Duas pontas Do que a gente Costuma chamar Em saúde coletiva De perfil epidemiológico Nós temos Tanto uma boa Uma grande carga De doenças Infectos contagiosos Então tuberculose Por exemplo Uma das patologias Que sabidamente Causa agravamento Da covid-19 A prevalência de tuberculose Entre os indígenas É muito maior Do que a dos indígenas Em alguns lugares É endêmica E é muito grande Tuberculose Doenças infecciosas E assim por diante Mas também Nós estamos vendo Crescer em vários grupos O outro lado Das doenças Porque Quando a gente faz A transição epidemiológica O que acontece Vai diminuindo As doenças infecciosas E vão aparecendo As doenças crônicas A carga de doença Dos povos indígenas Tem os dois lados Dessa transição epidemiológica Ainda tem Uma grande carga De doença infecciosa E uma grande carga Já aparecendo Em dimensões crônicas Obesidade Hipertensão arterial Diabetes E assim por diante E a gente sabe Que pelo menos Entre nós Esses são fatores Agravantes Da covid-19 Está morrendo Mais gente Que tem esse tipo De perfil Uma outra questão Que é importante Quem já viveu Epidemia Em aldeia Sabe É que sobrevém A fome A hora que você Pega uma doença Com uma transmissibilidade Tão grande Quanto a Que a covid tem Você imagina Cenários Que vai ficar Todo mundo doente E muito rapidamente E aí a economia Da aldeia Quebra Tem fome Ninguém vai pela roça Acho que também É um agravante Então isso é É do ponto de vista Mais Da doença em si E nós temos Essa doença Como uma doença De altíssima transmissibilidade E aí tem as condições sociais Eu vou citar Algumas questões Primeiro A questão do acesso Dos índios A serviços de saúde O SUS Sistema Único de Saúde Que é onde os índios Vão acabar Sendo atendidos Ele tem Ele foi criado em 1990 Oficialmente Demorou 10 anos Para que De muita luta Do movimento indígena De indianistas De sanitaristas Que trabalhavam com saúde indígena Para que o SUS Reconhecesse a necessidade De ter dentro dele Um subsistema De atenção à saúde indígena Que oferecesse Atenção primária Só vai surgir Em 2000 Na prática A lei é de 1999 Mas ele começa A ser implementada Em 2000 Então foram 10 anos De SUS E não é fácil Até hoje Em alguns Em alguns Espaços De discussão Do sistema Único de Saúde Que é Um sistema Municipalista Discutir Esse subsistema Que é um sistema De gestão federal Não, porque é isso Assim por diante Isso repercute Também na articulação Desse subsistema Onde ficam os distritos São os 34 distritos Soitais Especiais De indígenas Na articulação Com média E alta complexidade Com hospitais Com laboratórios E com o que a gente precisa Para os casos graves De maior gravidade Da covid Que são Leitos hospitalares E eventualmente Leitos hospitalares De alta complexidade Com terapia intensiva Respirador E assim por diante Uma outra questão É a localização A gente pode pensar Em algumas situações Você tem Comunidades mais isoladas Amazônicas De uma forma geral Que é Talvez esse Distanciamento Dos centros urbanos Pudesse funcionar Como uma Barreira Como uma Proteção Vamos dizer assim Mas na prática Também essas pessoas Estão muito longe Dos centros Onde estão Os hospitais E os leitos Os casos precisem Sem contar Que a gente tem Um bocado De terra amazônica Principalmente invadida O último dado Que eu vi Foi 21 Terras invadidas É um bocado De coisa E essas invasões Por garimpeiro Grileiro Madeireiro A gente já sabe Que são vetores De levar a doença Para dentro Das aldeias Enfim E o próprio subsistema Que é frágil Eu acho que Ele não incorporou Até hoje E é interessante Como uma situação De crise Como essa pandemia Coloca Ela joga um holofote Nessas fragilidades Tanto do SUS Subfinanciado Falta leite Você vê o que está acontecendo No Amazonas Foi só a doença Entrar Que rapidamente O sistema de saúde Colapsou Por falta de leite A gente já sabe Disso Não é de hoje Não é por conta Da COVID Esse sistema Só tem em Manaus Imagina A loucura Que é isso Então esse pessoal Mais isolado Está longe disso O pessoal Que está mais perto Esqueci de dizer Aqui no sul Onde eu fico Sudeste Nós temos aqui Aldeia aqui De São Paulo Tem aldeia Dentro de Dourados Tem um risco maior De contrair a doença Mas em tese Em tese Estão mais próximos Dos centros de hospital E etc A questão é Aí volto a dizer A fragilidade Da articulação Do subsistema Com o restante Do SUS Porque há uma tendência A achar que o subsistema De saúde indígena Não é SUS É claro que é SUS É uma formatação Do SUS Para atender a especificidade Dos indígenas E aí é que eu acho Que está a maior fragilidade Que aqui foi não avançar Nessa questão Da especificidade São 34 distritos Esse número É um número mágico Poderia ter mais Poderia ter menos Eu não sei Havia uma Logo no início Uma Uma Promessa Uma perspectiva Um planejamento De em cinco anos E discutir novamente Essa territorialidade Isso não foi feito Então permanece O mesmo desenho Lá de 20 anos atrás Um distrito só Pode ter várias especificidades Você pode ter ido isolado Para o distrito Mas é isso Desde gente mais perto Ali da cidade Até grupo isolado Lá em cima E assim Não avançou Nessa especificidade Então eu tenho visto O movimento aí Da CESAI De emitir Normas Plano de contingência Nacional Etc Que são regras gerais E na expectativa Que os distritos Possam Em cada local Aprofundar E cair E chegar Nessa especificidade Mas os distritos Não foram capacitados A isso Com algumas acessões Raras A rotatividade pessoal Imensa Enfim Tem uma série De fragilidades Nesse sentido E tem fragilidades Também Da própria infraestrutura Os postos De saúde Nas aldeias Os polo-base As CASAI A CASAI De Manaus Já virou um foco De transmissão De Covid Tudo isso Mostra Essa fragilidade Enorme Que agora Nós temos Para enfrentar Essa situação Então eu penso Que por conta Dessas coisas Todas A gente Tem Uma maior Vulnerabilidade Sim Dos povos Indígenas Já há Recomendações No Ministério Público Que eles Sejam colocados Entre os grupos Que têm Que ser priorizados Por serem Mais vulneráveis Obrigado Douglas Pelas Observações E eu acho Que agora Vamos passar Para o próximo Fiquem Fica Fica Aí Esperando Para Com certeza Vai ter Muitas Perguntas Nosso Próximo Palestrante É Márcio Meira Deixa eu Passar o Microfone Para ele Márcio Márcio Meira Antropólogo Do Museu Gueldi Professor Do programa De pós-graduação Em diversidade Sociocultural Do museu É doutor Em memória Social Pela Universidade Federal Do estado De Rio Janeiro Unirio Foi presidente Da FUNAI Entre 2007 E 2012 Foi assessor Especial Do ministro De educação É presidente Da Fundação Cultural Do município De Belém Entre outros Cargos públicos Além dos Acadêmicos E desenvolve Pesquisas Sobre a história E antropologia Dos povos Indígenas Na Amazônia Especialmente O Rio Negro Então Márcio Especialmente Eu chamei Você para o Panel Como você já Teve experiência Com a presidência Da FUNAI Eu queria Que você avaliasse A atual Política Indigenista No Brasil Especialmente Na medida Que afeta As respostas E essas Vulnerabilidades Que o doutor Douglas acabou de falar Perante a pandemia Boa tarde A todos Que estão nos ouvindo E é um prazer Poder estar participando Aqui Dessa mesa Junto com Os outros Palestrantes Participando Como membro Também Do Museu Gild Como disse O Douglas Realmente Nós estamos Agora Num momento Triste Situação Eu acho Que a palavra Chave É essa Da vulnerabilidade Ou seja Do ponto de vista Da política Indigenista Brasileira Agora estou falando Mais Nessa pergunta Inicial Do Glenn O ex-presidente Da FUNAI Ela se combina Com Essa trajetória Recente Dos últimos 20 anos Que o Douglas Se referiu Da criação Do processo De criação Do subsistema De saúde indígena Que fez parte De um processo De trauma Também Da saída Da saúde indígena Da FUNAI Que funcionava Na FUNAI Dos anos 90 Ainda E era muito precário Ou seja Você já tinha Precariedade Essa precariedade Do atendimento Da saúde indígena Quando ela era Localizada Na FUNAI E a partir De 2000 Com a criação Do subsistema De saúde indígena Com todas Essas características Que o Douglas Se referiu A FUNAI Também Ela Em primeiro momento Sobretudo Ela se afastou Digamos assim Do tema E dos cuidados Em relação A saúde Como se a FUNAI Então a partir Daquele momento Não tivesse Mais nenhuma Obrigação Com Algum Cuidado Em relação Também A saúde indígena Quando eu estive Na FUNAI Já a partir De 2007 Nós desenvolvemos Lá um trabalho Principalmente A partir Da instalação Da Comissão Nacional De Política Ingenieria De uma reaproximação Digamos assim Da política Ingenieria Da FUNAI Na perspectiva De uma proteção E promoção De direitos Dos povos indígenas Para apoiar Também As atividades De saúde Junto com O movimento indígena Com as organizações Da sociedade civil Eu acho que Houve um novo Momento De melhor Cuidado Digamos assim Em relação Aos povos indígenas Isso Eu acho Que se deu Principalmente No caso Dos chamados Índios isolados Povos indígenas Em situação De isolamento Voluntário Como é Denominado Mais tecnicamente Por quê? Porque a FUNAI Ela deve Trabalhar Diretamente Próxima Mesmo Do subsistema De saúde indígena Nesses casos Porque a FUNAI Tem na sua estrutura As frentes De proteção Etnoambientais Que foram Criadas Ainda No final Dos anos 80 E a partir Da década De 2000 Elas foram Apliadas Então Existem Na FUNAI Hoje Mais de uma Dezena De frentes De proteção Etnoambientais Que atuam Diretamente Com esses povos Nessas situações Sobretudo A presença Conjunta Da FUNAI Com o subsistema De saúde indígena É imprescindível E aí O que eu quero Destacar Exatamente Que esse esforço Que foi feito Nos últimos 15 anos Desde o início Dos anos 2000 De aproximação De tentativa De articulação Dessas políticas Ela tem sido Na minha Perspectiva Ameaçada Porque Sobretudo Nos últimos 5 anos 6 anos O que a gente Vê É uma Menor Capacidade Cada vez Menor Capacidade Tanto Do SUS Do Sistema De Saúde Indígena Como Os distritos Sanitários Especiais Indígenas A criação Da Secretaria Especial De Saúde Indígena No Ministério Da Saúde Foi feita Foi feita Inclusive Para reforçar Essa Política E eu vejo Vejo que No primeiro momento Foi uma grande Dificuldade Para isso E Independentemente Então Desse avanço Eu acho Que essas Vulnerabilidades Elas Continuaram Então A minha Preocupação Maior É que Exatamente O que é Necessário E imprescindível Para combater Um vírus Tão Ameaçador Como esse Com todas as Características Que o Douglas Já se referiu A situação Toda De vulnerabilidade É indispensável Que Tanto a FUNAI Quanto A CESAI Atuem De forma Articulada De forma Muito Articulada E Mais ainda Do que isso Que as duas Instituições Elas precisam Atuar De uma forma Articulada Também Com as Organizações Indígenas Com o movimento Indígena Com as Organizações Da sociedade Civil Também Que atuam E tem Experiência Com vários Povos indígenas Em cada Distrito Então Acho que Tem alguns Aspectos Que é Fortalecimento Da autonomia Dos distritos Sanitários Recursos Financeiros Mas também Não só Financeiros Recursos Humanos E Tecnológicos Para Essa situação Que a gente está vivendo Agora E esse trabalho Conjunto Então A minha preocupação Qual é? É que Glenn, respondendo um pouco A tua pergunta É que eu acho que Pelo que eu estou observando O atual governo Sobretudo Mas desde já De Como eu falei Desde 2015 2016 O que a gente está vendo É um processo De Fragilização Cada vez maior Dessas políticas Tanto na FUNAI Uma instituição Que realmente Tem sido Sucateada Nos últimos anos Como também A própria saúde Dígena Então Como é que nós vamos Enfrentar uma situação Agora com essa Que é gravíssima Com essas instituições Sendo sucateadas Da forma Como tem sido A gente vê Um exemplo Recente Saiu na imprensa De que Teria havido Uma liberação De recursos Para a FUNAI Por exemplo Cerca de 10 milhões De reais E a FUNAI Não consegue Ou por incompetência Ou por Má vontade Executar Esses recursos Então Só queria destacar Que Não estou querendo Fazer uma crítica Aqui As pessoas A FUNAI É uma instituição Que tem Excelentes servidores Que atuam Na ponta Que estão aí Passando Dificuldades Inclusive Para executar O seu trabalho Muitas vezes Com situações Extremamente difíceis Então Eu queria Na verdade Louvar O trabalho Desses indigenistas Que atuam Tanto na saúde indígena Quanto na FUNAI Mas institucionalmente É muito precária A situação Que a gente está vivendo Nos últimos tempos É só ver As informações Que a gente tem visto Pela imprensa Sobretudo Nos últimos Quatro Cinco anos Obrigado Márcio E como você Também é historiador Eu queria Que você comentasse Um pouco Sobre Porque essa não A primeira pandemia Para os índios Talvez para o mundo Global Faz muito tempo Que a gente não Tem uma pandemia Tão forte Talvez só A gripe espanhola Em 1918 Mas Na sua função De historiador Nos conta um pouco Sobre a história Dessa longa história De epidemias Entre os povos indígenas Olha Esse é um tema Douglas fez referência A isso É um tema Que todo historiador Que se debruça Sobre a história indígena Sabe que é central Na verdade A colonização O processo colonial Ele Trouxe com ele A escravidão Indígena E trouxe junto Também As epidemias Os vírus Migraram da Europa E migraram da África E outras regiões Do mundo Para as Américas Desde o primeiro momento Em que aconteceu A colonização Para a gente ficar Só na Amazônia Os dados Que a gente tem Muito Evidentes Principalmente Das crônicas Do século XVII Desde o século XVII A gente tem que lembrar A colonização da Amazônia Acontece A partir Sobretudo Do início Do século XVII Os cronistas Por exemplo Jesuítas Eles são muito Ricos em informações Sobre esses casos Desde o século XVII Na Amazônia Pelo menos De 10 em 10 anos Tinha uma grande Crise epidemiológica Por exemplo Teve uma grande Epidemia No finalzinho Do século XVII Cerca de 1690 Depois disso A cada 8 10 anos Era uma Devastação Em 1749 Por exemplo Teve uma Grande epidemia De sarampo Essas epidemias Geralmente Eram de gripe Varíola E sarampo Eram as três doenças Que realmente Eram mais Fortes nesse período No século XVII No século XVIII Mas isso Também continuou No século XIX Só para dar esse exemplo Dessa epidemia Por exemplo Que aconteceu em 1749 Em 1750 Foram mais ou menos Dois anos de epidemia Belém Que era a cidade Mais A capital da Amazônia Na época E que era a cidade Mais populosa Da região Tinha uma população Aproximada De uns 7 8 mil habitantes A maioria dessa população Era indígena Foi uma devastação A epidemia De varíola e sarampo Na época Cerca de 25% Da população Morreu Então se você pensar Em termos De O que isso significaria Hoje Numa população De Belém De um milhão E meio Seriam Mais de 300 mil Pessoas Mortas Então Não é Uma novidade Para os indígenas O sofrimento E o medo Em relação Às epidemias Isso depois Foi acontecendo Ao longo da história E no século XX Inclusive Até hoje Os povos indígenas Em situação Voluntário Quando Eventualmente Acontece uma situação De contato Com eles A primeira coisa Que é dramática É exatamente O cuidado Com a gripe Isso a gente A gente viu Recentemente Nos anos 80 Com o povo Zoé Aqui no Pará Que teve Uma situação Gravíssima De primeiros contatos Com missionários Que invadiram A terra deles Na época E que ameaçou Grande medida A população Zoé Na época Com epidemia De gripe Então Não é Nenhuma novidade Para os povos Indígenas Esse sofrimento Eu acho Que a novidade Agora Da coronavírus É muito mais Para nós Brancos Que estamos Nos sentindo Na condição Em que os povos Indígenas Sempre se sentiram Ou seja Sem nenhuma Imunidade Para um vírus Que é novo Então Eu acho Que o que eu espero É que essa Condição Que nós agora Estamos colocados Que é uma condição Semelhante àquela Que os indígenas Sempre tiveram Provoque Alguma mudança De mentalidade Nessa População Na humanidade Como um todo No sentido De ter Uma visão Crítica Em relação Ao modo de vida Que a gente Tem Construído Nos últimos Décadas Nos últimos séculos Acho que Essa é a Importância também Só para concluir De que O conhecimento histórico Ou seja As ciências humanas O conhecimento científico Na área De ciências humanas O conhecimento Da história O conhecimento Da antropologia É fundamental Também Para você Fazer reflexões E tomar medidas Em situações Como essa Ou seja É importante Também Que essas ciências Que hoje em dia Estão sendo Muitas vezes Colocadas de lado Esquecidas Sejam valorizadas Você está vendo Aqui o caso De como A história Por exemplo Uma ciência Importante Para chamar A atenção E fazer Uma reflexão Sobre Esses processos De epidemiologia Epidemiológicos Que aconteceram Ao longo do tempo Para a gente Pensar As soluções Que a gente Pode fazer No futuro É o caso Claro Da gripe espanhola Que ficou evidente Historicamente Que Comprovado Que as cidades Na época Em 1918 Que fizeram Mais tempo De quarentena Tiveram menos mortes Do que aquelas Que fizeram Uma liberação Da população Nos Estados Unidos Por exemplo Isso está comprovado Então é importante A gente fazer Uma reflexão Sobre o passado Sobre a história Para a gente Poder construir Também Soluções Para essa situação Que a gente Está vivendo hoje Muito obrigado Marco Passar o microfone Para Thiago Moreiro dos Santos Ele é doutorando Em antropologia Trabalha Há nove anos No ISA Instituto Socioambiental Como analista De desenvolvimento Socioambiental E ele participa Do programa De monitoramento Do ISA Que monitora Diversos temas Desmatamento Questões em terras indígenas E o ISA Recentemente Lançou Um novo Plataforma De monitoramento Da pandemia Do COVID Então Thiago Eu queria Que você Nos contasse Nessa tua Experiência Com O Plataforma Desses bancos De dados De acordo Com esses bancos De dados Como está sendo A evolução Da pandemia Entre os povos indígenas E quais são Os desafios E gargalos No acesso Essa informação Bom Boa tarde Para todos Como o Guilherme Falou Eu sou Antropólogo Trabalho No programa De monitoramento De áreas Protegidas Do ISA E Estou À frente Junto Com o pessoal Do programa Nessa iniciativa De tentar Mapear De tentar Registrar E produzir Alguma inteligência Sobre o avanço Da epidemia Nas terras indígenas E em relação À população indígena De maneira geral A gente está aí Há aproximadamente 20, 23 dias Do primeiro caso Da COVID Registrado Em populações indígenas Vivendo em terra indígena Isso aconteceu lá No Alto Solimões Na fronteira com a Colômbia O vírus chegou lá Infelizmente Através De um médico Que estava em viagem E infelizmente Acabou Contraindo a COVID Ele não sabia E acabou infectando Outras pessoas Mas foi questão De tempo Até que O vírus Começasse a aparecer Em outras Regiões Existe um grande desafio De tentar Monitorar esses casos Porque a gente sabe Que de maneira geral Tem acontecido Um processo De subnotificação Bastante grande Acho que Em relação A saúde indígena Acho que Eu não preciso Falar a respeito Desses aspectos Estruturais Que o doutor Colocou no ar É uma plataforma Eu vou compartilhar Eu vou compartilhar Uma plataforma de monitoramento O Brasil O Brasil.io Então logo abaixo Logo abaixo A gente está apresentando Os casos por ser Esses casos Estão sendo monitorados Diretamente através Da plataforma Da Secretaria Da CESAI Da Secretaria De Saúde Indígena E a gente pode ver Que depois de 20 dias A gente consegue A gente consegue ordenar As colunas A gente consegue ordenar Depois de 20 dias A gente tem Uma explosão De casos Em alguns De seis Mesmo a gente Achando que Talvez Esse monitoramento Sobre de um problema De subnotificação Então a gente tem 42 casos Confirmados Até agora E a gente está vendo Que esses casos Estão se concentrando No TSEI Manaus E o TSEI Alto Solimões Que foi o primeiro lugar Onde teve O primeiro caso Há 20 dias atrás Ele tem 12 casos Confirmados E dois óbitos Mas o que está Chamando a atenção E causando grande Preocupação É o TSEI Manaus Realmente Como o Dr. Douglas Falou Que é uma explosão De casos lá na Casai Mas também A gente sabe Que tem características Nesse TSEI Que estão proficiando O espalhamento Do vírus De maneira mais rápida E tem a ver Sobretudo com a mobilidade Com a Que a gente chama De multilocalidade Tem muitas pessoas Que moram nas cidades Do entorno Das Serras Indígenas E moram também Da terra indígena E esse trânsito Pode ter favorecido A dispersão Do vírus Esses são detalhes Que a gente está Tentando monitorar Mas que são Bastante difíceis De 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 tomar em conta E por outro lado A gente também Está tentando Buscar informações E tentar esclarecimento Sobre uma informação Mais difícil Ainda de ser encontrada Que é em relação A população indígena Vivendo nas cidades A CESAI Não faz o atendimento Dessas populações Então o número Que a gente está monitorando De fato É o número De pessoas Atendidas pela CESAI Aquele número lá de cima Atendida pelos Distritos sanitários indígenas E essa população Indígenas nas cidades A gente está tentando Através de redes de informações Tentar manter Um relato Dos casos Que a gente vai Tomando conhecimento A PIB também Tem feito esse esforço Então a PIB Colocou um site No ar Onde tem algumas Dessas informações Também A gente tem A gente tem aqui Registrado Dois óbitos De pessoas Que moravam Nas cidades E eram indígenas E além de Três óbitos Na verdade Um caso Mais recente Que é do Aldeban Banila Que morreu lá Na cidade de Manaus Ele próprio Trabalhava na saúde indígena E essa tem sido Uma grande dificuldade A gente já tentou O contato Com o Ministério da Saúde O Ministério da Saúde Tinha prometido Que ia liberar esses dados Com a descrição De raça Dos dados Das vítimas Mas esse dado Ainda não foi Eles repassaram Um boletim Para a gente Que tinha uma porcentagem Genérica A respeito Da cor ou raça Das pessoas E a gente acredita Que um dado Fundamental Para se mapear A questão Da evolução Da epidemia É a transparência A gente acha Que essa questão Da transparência Não tem ficado Muito Muito clara Acho que Falando de transparência Nos números A gente está tentando Monitorar outras fontes Além dos dados Oficiais Da CESAI Como A gente tem acompanhado Alguns números A respeito Das doenças respiratórias No caso geral E no caso das populações indígenas Também No Brasil todo Houve uma explosão Nos casos De síndrome Respiratória aguda A gente Na semana Na semana Epidemiológica 16 Em 2009 A gente tinha 1.291 casos De doença Respiratória aguda De síndrome Respiratória aguda grave E nesse ano Na mesma semana Epidemiológica Que é a décima sexta A gente tem Mais de 11 mil casos Aí é um aumento De 790% Esses casos São casos Que não estão Computados Como Covid A gente A gente Não sabe Quanto desses casos Podem ser Covid ou não Mas eles sugerem Uma possível Subnotificação Que esteja acontecendo Geral Esses são números Gerais Para o Brasil Esses números Estão disponíveis Na plataforma Da Fiocruz Que é a Plataforma de monitoramento De doenças Respiratórias Que é o Infogripe.fiocruz.br Para quem tiver Curiosidade Sobre esses Números Pode entrar lá E dar uma Verificada E Acho que a gente Já A gente falou Bastante vulnerabilidade Aqui A gente sabe Que os povos Indígenas Eles Convivem Com Um espectro De vulnerabilidades Que Ele é Muito maior Do que De outras Populações Do que Principalmente Das populações Urbanas E Bom Tem alguns Aspectos Que chamam A atenção Dessa vulnerabilidade Que tem A ver Fundamentalmente Com Questões Do território A gente sabe Que existem Muitas invasões Muitas Então Pensando Um pouco Nessas Nessas Questões A gente A gente Tentou Elaborar Um mapa Um indicador De vulnerabilidade Das populações Indígenas Então Aqui na sequência No site A gente vai Poder Verificar Verificar Algumas Informações A respeito Disso Aqui a gente Tem uma Nota técnica Também Que detalha Melhor como foi feito esse estudo, e para essa primeira versão desse estudo, a gente tentou incorporar algumas variáveis mais consolidadas, o pessoal da Fiocruz também já fez um levantamento dessa vulnerabilidade para a população em geral e também para a população indígena, a gente tentou incorporar alguns desses elementos, e além da questão do modelo de dispersão da doença, a gente também incorporou variáveis de vulnerabilidade social, de infraestrutura de saúde, principalmente a questão dos leitos, do acesso aos leitos, o acesso ao serviço de saúde, o número de casos por município que eu tinha falado, o perfil etário dessa população, e aí a respeito do perfil etário da população indígena e a questão da vulnerabilidade, vale uma informação bastante importante sobre isso, que é uma característica marcante desse perfil etário, é que a população indígena é uma população extremamente jovem, a gente tem entre 5% e 8% da população indígena somente, que está nas faixas mais altas de pessoas idosas, quando a gente fala da faixa etária, que seria a mais vulnerável em relação à Covid, que tem sido falado, que são pessoas acima de 60 anos, em relação à população indígena em geral, somente 8% da população indígena está nessa faixa etária, a maior parte dessa população, talvez um quadro, a gente tem metade da população indígena tem menos de 19 anos, e um quarto dela tem menos de 14 anos, menos de 15 anos, então a população indígena é extremamente jovem, e essa característica demográfica de população jovem, ela sugere uma alta taxa de mortalidade nessa população, então a população indígena já sofre, já sofre com doenças que são doenças tratáveis, com taxas de mortalidade muito mais altas em doenças que são consideradas banais nas populações indígenas, e o Covid entra aí como uma nova ameaça que pode, inclusive, criar um perfil etário na mortalidade e na morbidade dessa população bastante diferente, um comportamento bastante diferente em relação à faixa etária do que vem acontecendo nas populações não indígenas. Eu acho que esse, inclusive, tenho tentado acompanhar um pouco os dados em relação a essa questão da faixa etária das pessoas atingidas, esse perfil já é diferente no Brasil em relação a outros países, e eu avalio que esse perfil vai mudar bastante, vai ser bastante diferente em relação às populações indígenas, o que é um agravante ainda maior, porque, além de perder os velhos, essa epidemia ameaça, na verdade, a integridade populacional dessas populações, uma população que está em recuperação, caminhando para a recuperação demográfica, que estava aparentemente fazendo, atravessando a curva epidemiológica, saindo dessas doenças mais banais e começando a entrar nesse universo de doenças mais crônicas, e aí, como diabetes, coronárias e doenças degenerativas, e podendo ter agora ameaçado a própria utilidade populacional. Mas, voltando ao modelo, a gente calculou a partir disso um índice que vai de 0 a 1, o 0 representando o menor risco e o 1 representando o risco maior. Então, a gente colocou aqui, a gente pode acompanhar um ranking das 10 terras mais vulneráveis, que tem um misto muito interessante, eu acho que essa é uma das descobertas do modelo, uma das coisas importantes que o modelo apontou, para a vulnerabilidade muito parecida entre terras em contextos regionais bastante heterogêneos. Então, você tem um conjunto de terras indígenas no estado de São Paulo, por exemplo, a terra indígena Barragem é uma terra indígena que fica na periferia de São Paulo, em diversas passagens. Essa terra indígena fica no distrito de São Paulo, que tem a menor expectativa de vida da capital paulista. Você tem a terra indígena Yanomami, e você tem a terra indígena Jaraguá, que é outra terra indígena que também fica na periferia de São Paulo, na cidade de São Paulo. O Vale do Javari. Então, você tem terras no estado de São Paulo, terras no estado do Amazonas, terras em Roraima, e tem três elementos fundamentais que pesam para que essas terras indígenas, em contextos tão diversos, possam estar aí no topo do ranking das terras mais ameaçadas. Bom, acho que uma das coisas é realmente essa questão do sistema de saúde indígena, que é bastante precário. Você tem também a questão do... três coisas que eu falei, né? Você tem a... Você tem essa questão do perfil etário, elas têm um perfil etário bastante comum entre elas, você tem essa vulnerabilidade em relação ao serviço de saúde, e você tem também a questão... Eu estava esquecendo da transmissão sustentada. Todas essas terras indígenas, elas estão bastante próximas de municípios com transmissão comunitária sustentada e de uma transmissão alta, principalmente no caso das terras indígenas de São Paulo. E você tem um elemento diferencial para as terras indígenas que estão no estado do Amazonas e no estado de Roraima, que é a questão da ausência de uma estrutura de saúde adequada, que é a falta de leitos suficientes. Em nenhum desses lugares você tem aquela taxa recomendada pelo OMS, que é de três leitos por 10 mil habitantes. Na verdade, esse número é muito inferior, ele é inferior a 1 nesses estados. A gente tem ali no finalzinho até a gente na Tapeba, que fica no Ceará. O Ceará também é uma terra que... A região nordeste também é uma terra que contribuiu significativamente para o ranking das terras com pior colocação. E em relação às demais terras, a gente tem 151 terras, a gente colocou 10 aqui, mas a gente tem 151 terras que têm esse índice alto, que estão no topo, com uma diferença muito pequena em relação ao indicador de cada um. A gente adicionou aqui um mapa. Nesse mapa a gente consegue navegar e acompanhar os casos. Aqui na plataforma a gente também tirou temporariamente um outro mapa que a gente podia acompanhar a estrutura da saúde indígena, onde você conseguia ver os de CEI e também toda a infraestrutura, toda a rede de saúde em volta das terras indígenas. Porque como a gente queria apresentar esse resultado, que era novo, a gente teve que escolher entre as informações, mas aqui... Ah, não, ainda está aqui. Desculpa. A gente consegue ver aqui os distritos sanitários, os polo-base, e também aqui a rede de UTIs e respiradores próximos de uma região. Então, se eu desligar os respiradores aqui, a gente pode ver que o mapa fica limpo fica limpo da informação. Porque, embora exista uma presença de respiradores nos municípios, há uma ausência muito grande de leitos do tipo UTI, colocando não só a população regional, mas a população indígena em grande risco. Bom, obrigado, Tiago. Eu acho que vamos passar agora para a sessão de perguntas sobre esse primeiro bloco, sobre um panorama mais geral. E eu estou querendo estruturar, como são quase 200 participantes, eu peço para vocês me enviarem pelo chat mesmo uma mensagem dando o seu nome e a pergunta e para quem dirige a pergunta dos primeiros três palestrantes. Vamos deixar uns 5, 10 minutos de perguntas para depois passar para o próximo bloco, que vai ser as perspectivas regionais. Deixa eu só tirar aqui o... Tirar o vídeo do Tiago. Cadê? Vamos ver as perguntas. Alguma pergunta da plateia? Alguma pergunta? Se tiver uma pergunta, manda para mim pelo chat. Tem uma pergunta de Carlos para Tiago. Como ficam os dados de indígenas nas sedes municipais? Bom, esse é um dado que a gente não está conseguindo monitorar rigorosamente agora, nesse momento. A gente está esperando que as secretarias estaduais de saúde e o próprio Ministério da Saúde possam liberar a informação da declaração de raça ou cor das pessoas para poder acompanhar esses casos. O que a gente tem feito é tentar, através de uma rede informal, tomar conta de alguns casos, tentar anotar esses casos. Mas esses casos não servem para... Esse mafiamento não serve para fazer uma estatística, porque, evidentemente, a gente estaria incorrendo em uma submodificação muito grande. A gente sabe que os números são grandes, mas a capacidade de mafiar eles está sendo bastante difícil. E a mesma pergunta veio de Elaine Moreira, sobre os índios urbanos. Agora, tem uma pergunta de Ligia Platero, do UFRJ. Gosto de saber se algum dos participantes sabe se os povos indígenas estão recebendo apoio financeiro do governo federal, aquelas bolsas de R$ 600 pelos informais. Está acontecendo algum tipo de assistencialismo nesse sentido? Talvez o Márcio pudesse responder. Olha, até onde eu conheço, eu tenho acompanhado mais de perto, que é a região do Rio Negro, que é onde eu trabalho. Sim, lá já existem aqueles cadastrados da Bolsa Família. Então, um dos primeiros grupos definidos para receber esse valor de R$ 600 foram os cadastrados da Bolsa Família. Então, tem um... Esse dia está sendo depositado lá. Agora, lá, o que está acontecendo? Tem uma orientação da FOIR, da Organização Indígena, da FUNAI, de que os indígenas que estão recebendo permaneçam nas suas comunidades e só venham receber esse recurso na cidade de São Gabriel quando passar a quarentena, para que não haja uma migração. Isso é importante. Acho até, talvez, em outras áreas, que os indígenas que estão, por exemplo, em terra indígena, que vão receber esse recurso a mais, que haja um esforço no sentido de adiar a vinda desses vícios às cidades, porque as cidades são os focos onde está a transmissão. Então, acredito que esse é um ponto importante para discutir, realmente, a questão da distribuição, o pagamento dessas contribuições e o cuidado com a transmissão nas cidades onde esse pagamento é feito. Agora temos a pergunta de Viviane Marlos, jornalista da Amazônia Real. Eu vou passar a pergunta para Douglas, doutor Douglas. Além das recomendações do Ministério Público para incluir os povos indígenas em grupos de risco, quais outras medidas para reduzir o impacto da COVID-19 entre eles? Obrigada. 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 Em relação ao Ministério Público, são uma série de recomendações que depois eu disponibilizo, vou disponibilizar o documento no chat, que eu acho bem interessante. Agora, eu acho que a gente podia pensar em três grandes blocos. Não tem, inclusive, a ver o que o Márcio acabou de falar. Esse auxílio é uma faca de dois blocos, como tudo que não é pensado diferenciadamente. É feito na forma de pacote. Ajuda, porque leva o recurso, etc., mas, ao mesmo tempo, provoca uma corrida. Eu espero mesmo que a foieira consiga, porque lá onde eu conheço, que é no Xingu, o pessoal está tendo muita dificuldade de segurar as pessoas dentro da área por conta disso. Agora, seriam três grandes blocos. O primeiro é a proteção, desintrusão, fiscalização das terras. Essas terras invadidas, me parece que são terras extremamente vulneráveis para acontecer a introdução da doença. Eu acho que precisa ter urgentemente uma formação adequada das equipes que vão dar assistência para isso. Isso é um trabalho que a CESAI tem que fazer, que ela deveria estar fazendo. E, principalmente, uma informação adequada para os índios. A gente está vendo muita produção de material, etc., por parte do Ministério da Saúde, mas materiais... Não tem coisa na língua, não tem coisa regionalizada. E aí a gente vê os índios fazendo um monte de coisas muito interessantes e acho que precisariam ter mais suporte para poder amplificar isso. Diferenciar essas políticas, eu já falei, e estabelecer fluxos de remoção rápida, porque você tem que trabalhar com o quadro do cenário da doença na aldeia. Tudo bem, vou tentar fazer o possível para não entrar, mas tem lugar que já entrou. Então, eu tenho que ter esse cenário. É uma questão de precaução. Tem a ver com contingência. Então, eu penso que é para ontem o estabelecimento dos fluxos de remoção que têm que ser rápidos, têm que ser eficientes. A articulação com os lugares de referência. Eu acho que, em alguns lugares, isso vai ser muito difícil, porque, volto a dizer, a articulação do subsistema com média e alta é precária. E os índios, historicamente, ficam no fim da fila. Em um sistema que a fila não está dando para todo mundo, eu acho pouco provável, a não ser que tenha uma ação muito específica que tenha a ver com essa vulnerabilidade. Não é pôr na frente, mas é garantir acesso. Eu acho que tem que melhorar as estruturas de área, principalmente a questão de fornecimento de água, etc., de alguma forma, porque a gente preconiza higiene, 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 e como fazer isso onde tem posto de saúde de aldeia que não tem água. Quer dizer, vai virar lugar de contaminação também. Pensar, inclusive, em estruturas de campanha. Quer dizer, eu vejo que é possível, e deve-se pensar, não deixar para pensar a hora que o circo está pegando fogo, mas a possibilidade da gente ter em alguns lugares mais remotos, mais difícil acesso, onde a epidemia pegar mesmo, lugares de campanha, de campanha para isolamento, porque eu vejo com muita dificuldade de fazer isolamento dentro de aldeia, nas condições de aldeia. É lugar de campanha, quer dizer, tem alguns grupos aí que eu vejo montando hospitais de campanha para fazer cirurgia diária. Tem que, ideologia para isso, tem, tem que acionar. Do meu ponto de vista, tem que estar de prontidão isso. E telemedicina. Telemedicina é fundamental para dar suporte para quem está na ponta. Os distritos receberam os testes rápidos, o suporte passa por EPI em quantidade, que está faltando, por testes, porque a gente precisa saber quem está com a doença e quem não está. Isolar tem que isolar todo mundo, qualquer gripe, mas a COVID mais ainda pela sua transmissibilidade. Os medicamentos, o azeltamivir, precisa ter, porque os casos que forem COVID, precisam ser tratados também. Isso é protocolo desde 2017, acaba faltando. Material de higiene, é fácil falar para lavar a mão, mas cadê sabão? Cadê estrutura para poder fazer isso? E alimento. Acho que alimento é fundamental também. Eu tenho participado das reuniões da frente, que, aliás, eu queria dizer que está muito importante o trabalho da frente parlamentar, da Joênia, a importância de a gente ter um indígena no Congresso está se mostrando hoje, escancaradamente, e tem há duas ou três semanas que o presidente da FUNAI marcou data para começar a chegar às sextas, há três semanas, mais ou menos, e a gente não está vendo esse momento. Isso tudo para garantir que as pessoas possam ficar mais dentro das aldeias, com todas as dificuldades que têm. Eu penso que é por aí, mas o primeiro momento. Bom, temos uma série de outras perguntas, acho que algumas foram já contempladas e outras talvez a gente deixe para depois. Deixa eu só tirar... O Glenn, só uma coisa rapidinho. Em relação a como apoiar os indígenas e todas essas iniciativas fantásticas que eles estão tendo, a gente criou na própria plataforma de monitoramento da COVID, tem uma sessão lá para conferir e apoiar as iniciativas indígenas. A gente acredita que a maioria delas está listada lá, inclusive, se alguma não tiver, para as pessoas poderem entrar em contato com a gente também, para poder colocar isso lá e poder escolher ou poder contribuir com todas as iniciativas que tem lá também. Perfeito. E tem algumas perguntas que, enfim, de isolar... Só um segundo, que eu esqueci de falar uma coisa que até marquei aqui para não esquecer, que é fundamental, que é conversar com os índios, estabelecer para ontem um diálogo entre o subsistema e os índios, de uma forma organizada, não só com o movimento, mas com as lideranças do nível local. Porque o Márcio já disse isso, eles têm uma memória ancestral de epidemia, eles têm estratégias de enfrentamento das epidemias. A primeira vez que eu fui ao Xingu foi por uma epidemia, Márcio, em 1980. Eu fui para a aldeia dos Meveigocres, lá dos Metutiri, a aldeia do Raoni. Eu cheguei lá, não tinha ninguém na aldeia, o pessoal estava todo mundo no mato, o que é ótimo. Você está em ambiente mais disperso, por exemplo. Então, as estratégias de enfrentamento, do meu ponto de vista, para a situação tanto de bloquear a entrada quanto de o que fazer caso entre, necessariamente tem que ter diálogo com os índios, porque senão não vai funcionar direito. Era só esse recado. Bem lembrado, Douglas. Então, agora eu vou passar o microfone para Dário Kopenawa. Dário é do povo Yanomami, ele vem da aldeia Watoriki, que chama na língua Yanomami-ser do vento, mas é conhecido pelos brancos como Demeni, em Roraima. Ele faz parte da associação Rutucura, Rutucara, desculpa, que é liderada pelo pai, Rutucara, desculpa, Rutucara, que é liderado pelo seu pai, David Kopenawa. O Dário trabalha na área de educação indígena, já foi diretor da escola na sua comunidade, e participou em diferentes atividades de capacitação de professores Yanomami. É o Blank, agora é o Yanomami que vai falar. Tá. Então, eu só fui analisando, o Dário já viajou pelo Brasil, Estados Unidos e França, representam o seu povo em diversas comissões. Então, a primeira pergunta, eu vou passar o microfone. Já está, o Dário já está no microfone, né? Então, a minha primeira pergunta, acho que todo mundo ficou muito triste com essa notícia da morte de um jovem Yanomami em Roraima na semana passada, e as notícias indicam que ele estava em contato com muitas outras pessoas antes de ser diagnosticado e isolado. Então, quais são as novidades mais recentes dessa situação do contágio do coronavírus entre o povo Yanomami? Boa tarde a todos, né? Algumas eu conheço, né? Márcio e Douglas e outros parentes, né? Estão ouvindo. E, bom, então, esse Xauara, a gente está vivendo crise muito, uma risco muito grande no Brasil inteiro, né? Fora do país também. E Xauara é muito, é muito perigoso para nós, todo o planeta, né? E não é para os Yanomami, isso é para a sociedade comum, Brasil e fora também. E isso é um... Nós, por Yanomami, a gente não tem um conhecimento nesse pandemia coronavírus, né? que foi trazido aqui no Brasil, como o Brasil foi invadido pelos não indígenas, né? E mesma coisa nesse pandemia coronavírus, que está invadindo o nosso país. Então, isso está muito... é muito preocupado, né? E a gente sofremos muito com o nosso colega Yanomami, foi... morreu na pandemia coronavírus, né? E não queríamos o nosso colega, o jovem, morrer cedo nesse chauara coronavírus, né? Isso é muito... Todo o povo Yanomami, nós estávamos muito tristes até agora, a gente está triste ainda, e a população Yanomami ficou muito assustada nesse coronavírus que matou a primeira vez Yanomami. E isso é muito chocante, é muita tristeza, e... a gente está muito... e muito, muito... não está muito contente, né? E é um pouco... Eu também estou triste ainda, como eu sou Yanomami, eu moro no Watórico, como... Clem falou isso, né? Então, hoje, a situação está muito... muito perigosa. Não lembro os Yanomami, 26 estados, nossos parentes, os indígenas, estão morando perto, outro lado dos estados, e a gente está correndo muito risco, né? Então, isso vai ser muito grande, nessa epidemia, vai matar a população brasileira, e isso vai ser histórico. principalmente, se os Yanomamis, essa epidemia entrasse amanhã, por exemplo, a gente não sabe quantos Yanomamis vão morrerar. Isso é muito grave. E, como nosso colega Yanomami morreu, ele estava fora do território. Ele não estava na terra indígena Yanomami, quando ele adoeceu. ele estava procurando melhoria-vida para estudar na cidade, para aprender, para estudar na sua... para aprender a falar em português. Isso, o nosso parente, ele estava no município de Alto Alegre, território e estado de Roraima. Lá que ele começou a adoecer lá. E, depois, ele internou lá no município de Alto Alegre. O próprio médico do município de Alto Alegre caminhou para a HGR aqui em Boa Vista. Aí, ele ficou internado mais ou menos cinco dias, sete dias. No dia 18, ele foi internado aqui em Boa Vista, no HGR. Aí, os familiares foram comunicados e chegou lá em Boa Vista. E, depois, chegaram lá no hospital e os médicos liberaram ele lá no HGR. Os médicos não discutiram, não descobriram qual era a doença anteriormente. Aí, eles falaram, olha, então, a gente libera ele. Ele foi liberado, os pais levaram de volta para o município de Alto Alegre. E, lá, eles foram de barco subindo até chegar lá na sua comunidade. Aí, ele estava agravando muito grave a situação dele, estava muito mal, viajando muito mal, passando muito mal. Segundo, seus pais me contaram como aconteceu isso. Mas, é muito absurdo, os médicos de Boa Vista não descobriam essa doença antes quando ele estava internado no hospital HGR. Depois, ele voltou na sua comunidade no dia 24 de março. Aí, ele agravou muito, a situação dele agravou muito. Aí, depois, as lideranças familiar pediram socorro, chamaram a remoção, chamaram de Boa Vista CESAI, Distrito Yanomami, Aí, depois, Distrito Yanomami, México de Platonista, barrou um pouco, não autorizou, porque ele estava muito mal, ele não estava muito bem. Aí, ele passou muito mal lá, os lideranças familiares ameaçaram os profissionais, estavam presentes lá na comunidade Relepe, região Uraricuera. Aí, eles se ameaçaram, aí, mandaram esse avião para remover ele com a mãe, com a mãe e ele, eles vieram de Boa Vista para internar no dia 20, dia 3 de abril. aí, ele chegou com suspeito nesse COVID-19, aí, fizeram esse teste rápido e fizeram um exame nele, examinaram ele, aí, estão dizendo ele estava com malária, problema de respiratório, problema de dos rins, falaram isso, aí, sair o exame foi negativo, primeiro aconteceu isso, mas ele estava muito mal, ele estava no trauma, no UTI, não se mexia e não se falava, ele estava muito parado, eles fizeram o segundo, segundo teste, aí, saiu o resultado, ele estava com COVID-19. no dia 7, já saiu o resultado, e depois, seguindo, dia 8, à noite, às 9 horas da noite, ele acabei de falecer, e isso aconteceu, né, isso, essa tragédia, é muito, é muito ruim para nós, né, e não sabemos, hoje, na Terra Yanomã, a gente não sabe, as familiares estavam na comunidade, onde ele, ele ficou, ouva, na sua comunidade, não sabe, até agora, não saiu resultado, nem o sintoma, de coronavírus, na comunidade, quando ele estava lá, quando ele estava, não saiu nem o sintoma, até agora, sempre, eu estou monitorando, as familiares lá, região do Uraniquera, até agora, não saiu, né, isso, nesse caso, eu extremamente, muito, muito esquisita, para nós, não está muito claro ainda, e eu não queria acusar, o HGR, porque o HGR, é um ambiente muito, cheio de vírus, dentro da hospital, é muito, vírus, talvez, e ele pegou, esse coronavírus, dentro do HGR, a gente, a gente não tem a prova a isso, mas a gente pensa, porque, a família, o pai, o mãe, eles estavam presentes, até agora, não com certeza, os sintomas, de coronavírus, isso, eles fizeram um teste, aqui no CASAI, ficaram sete dias, isolados, não saiu nem o resultado, e eles, eles entraram, antes ontem, na sua comunidade, eles estão lá, agora, na sua comunidade, então, isso, hoje, na terra Yanomami, os Yanomami, eles estão, como isolado social, isolamento social, na terra Yanomami, como o Hutu Kara, a associação Yanomami, está dialogando, na radiofonia, conversando com eles, marcando a audiência, na radiofonia, isso, o Hutu Kara, sempre monitorando, através de radiofonia, não, eles, não pode, eles saíram, na sua terra Yanomami, hoje, o Hutu Kara, está fazendo isso, monitoramento, conversando, falando sobre, epidemia coronavírus, aonde ele saiu, qual é a origem, esse, esse epidemia coronavírus, que veio no Brasil, e até agora, está querendo entrar, nosso território Yanomami, isso, a gente está, dialogando, com os Yanomami, com as lideranças, com os jovens, com as moças, isso é muito importante, e, agora, eles estão isolados, mas, eles estão trabalhando, cuidando as roças, e, destruindo, construindo outras, outras, as roças novas, plantando, plantando as bananas, eles, eles estão trabalhando lá, mas, eles não estão isolados, eles não estão fazendo quarentena, eles estão trabalhando, no seu território, não passa fome, não pedia comida da cidade, não pedia o programa do governo, está ajudando a população brasileira, isso, os Yanomami, não estão fazendo isso, eles estão trabalhando, por isso, é importante, outras pessoas, ouvir, ouvinte, entendesse, cada população indígena, são sua diferente, a sua, a diversidade diferente, então, os Yanomami, é totalmente diferente, eles estão vivendo, nas montanhosas, muito alto, quase nove milhões de hectares, 26 mil Yanomami, 380 comunidades, 37 polo-bases, onde o saúde, distrito Yanomami, está atendendo, a assistência de saúde, e, o acesso muito complexo, não é fácil, você tem que voar de avião, uma hora, duas horas, três horas de hora voo, para poder chegar lá, e isso, a gente está monitorando, através de radiofonia, único nós temos isso, a gente não tem recurso, para fazer, conversando com os Yanomami, nas suas comunidades, um pouco difícil, por isso, um jeito, a gente está utilizando, nesse ferramento, comunicação de radiofonia, isso, a Rúducara está fazendo trabalho, para seus povos, então, muito importante, e, outro lado, eu queria deixar, deixar bem claro, para vocês, hoje, nós temos, muito preocupado, hoje, na terra Yanomami, não chegou, ainda, pandemia, coronavírus, mas, outro lado, os invasores, garimpeiros, eles estão, na nossa terra Yanomami, isso, vai ser, muito sério, os garimpeiros, cada vez mais, eles estão entrando, na terra Yanomami, os garimpeiros, não estão, examinados por médico, não tem controle, os órgãos públicos, não estão controlando, isso, um problema, sério, vai ser, acontecerá, aqui, para frente, os garimpeiros, vão transmitir, doença, que se chama, pandemia, coronavírus, e isso, nós temos, muito medo, vai transmitir, por garimpeiros, nesse coronavírus, na terra Yanomami, hoje, cada vez mais, garimpe ilegal, está entrando, na nossa terra, indígena Yanomami, então, hoje, mais de 25 mil, garimpeiros, estão, na terra Yanomami, todo mês, todo ano, os garimpeiros, que, que venham, vários, estados, aonde, tem muito, nesse pandemia, coronavírus, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Mato Grosso, Brasília, e outros estados, esses garimpeiros, eles estão vindo, chegando, em Boa Vista, e depois, eles estão entrando, na terra indígena Yanomami, e isso, vai ser, o problema, muito sério, isso, nós estamos, muito preocupados, e, como nós, povo Yanomami, a gente, já sabe, nós estamos, preocupados, os garimpeiros, estão, espalhados, e, aonde, os Yanomami, estão próximos, de 15, de 5 minutos, e, de 15 minutos, de caminhada, os garimpeiros, estão próximos, isso, isso, vai ser, problema, muito sério, então, isso, criar, falar um pouco, respeito disso, hoje em dia, nós estamos, vivendo, crise, muito forte, xawara, muito perigoso, e, os nossos, nossos, lideranças, os bagés, xamãs, eles, estão, trabalhando, bloqueando, o território, e, espiritualmente, não chega, essa doença, não chega, essa fumaça, do pandemia, coronavírus, na terra, Yanomami, por isso, os Yanomami, estão, trabalhando, medicina, tradicional, é isso, o papel deles, eles, estão, cuidando, o universo, não, doer, muito, a planeta, terra, principalmente, meu pai, e outros, lideranças, eles, estão, trabalhando, e, para, minimizar, essa epidemia, coronavírus, no nosso, país, e, outro mundo, também, eles, estão, estudando, essa epidemia, coronavírus, aonde, eles, saíam, quem, buscou, quem, tirou, baixo, da terra, e, eles, estão, estudando, os Yanomami, os médicos, da floresta, eles, estão, estudando, também, então, isso, e, o trabalho, dos médicos, da floresta, eles, estão, monitorando, isso, conversando, esse, shawara, que, está, atacando, qualquer, pessoas, no, no mundo, inteiro, então, por isso, as lideranças, os shabiri, os xamã, eles, estão, fazendo, seus, trabalhos, para, não, chegar, muito, doença, na terra, Yanomami, não, transmitir, muita, as pessoas, na terra, Yanomami, isso, eles, estão, trabalhando, futuramente, esse, shawara, vai, se, vai, voltar, seu, origem, assim, os, cientistas, Yanomami, estão, dizendo, não, comunicando, estão, conversando, com esse, coronavírus, isso, informação, queria, passar, para vocês, como, os médicos, estão, estudando, para, descobrir, fascina, e, outras, 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 remédios, para, para, poder, combater, esse, coronavírus, outros, outros Yanomami, estão, fazendo, também, é um trabalho, deles, há milhares, anos, e, não, tinha, não, existia, os, nabos, chegavam, na nossa terra, os primeiros Yanomamis, médicos da floresta, trabalhavam, nessa medicina tradicional, por isso, é muito importante, a gente, não, vão esquecer, os Yanomamis, não, vão esquecer, continua trabalhando isso, então, isso, queria dizer, relatar um pouco isso, e, também, não, vou esquecer, situação do povo Yanomami, Rorãi e Amazonas, o historicamente, histórico do povo Yanomami, de garimpo ilegal, histórico, quase 20% Yanomami, morreram, mais de 2 mil, Yanomami morreu, na época do, na época, na época do décadas de 80, 86, 40 mil, garimpeiro, ilegal, invadiu, nosso terra Yanomami, morreram, muitos Yanomami, e, também, epidemia, sarambo, morreram, muitos Yanomami, por isso, o Yanomami, tem conhecimento, nesse pandemia, coronavírus, outra doença, está chegando de novo, próprios, brancos, estão trazendo, cada vez mais, essa doença, para a população indígena, do brasileiro, isso, eu queria, deixar bem claro, para vocês, para relembrar, e vocês, tem que se, se preocupar, também, nós, povo da floresta, não estamos criando, nesse, nesse, crise de doença, população indígena, e população, mundo inteiro, porque, é isso, culpa do homem branco, está, 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 mantando, mãe terra, ou população brasileira, original, que está, está, mantando, o povo russa indígena, do Brasil, isso, queria deixar, bem claro, para, raciocinar, outro lado, e, queria, culpar, de vocês, não indígenas, sem, não indígenas, não chegaria, essa doença, não chegaria, esses garimpeiros, não chegaria, desmatamento, não chegaria, problema, de, contaminação, os rios, os mergulhos, por garimpeiros, e não estaria, tá, isso, queria deixar, recado para vocês, muito obrigado, pela ouvinte, como médico Douglas, está aí, Márcio Meira, está aí, então, relembra isso, então, vamos refletir isso, é o problema, é de vocês, não é problema, do povo ryanomano, não é problema, dos povos indígenas, nós morávamos, muito saúde, ambiente, sem, sem poluição, muito obrigado. Obrigado, Dário, agora vou passar a palavra, eu posso fazer um comentário, rapidinho, vamos deixar para o final, porque estamos, agora vou passar o microfone, para Beatriz Matos, que é professora de antropologia, etnologia indígena, na UFPA, Universidade Federal do Pará, trabalha há muitos anos, com o povo Matzés, ou se conhece, no período como Maioruna, da Vale do Javari, e participa do Observatório, dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas, isolados, é o OP. Então, como, Bia, como você trabalha na terra do Javari, estão saindo várias notícias preocupantes sobre a presença de missionários, de invasores e tal, então eu queria que você falasse sobre o que tem de específico dos povos do Javari, da sua área de experiência, que faz essa região mais vulnerável à pandemia. Bom, obrigada, Ben, obrigada pela organização desse evento e pelo convite. Bom, eu destaquei aqui, separei alguns pontos que vão retomar um pouco o que o doutor Douglas falou, mas no caso específico do Vale do Javari, em primeiro lugar, eu acho que lá sofre um problema muito grande das invasões, também não é específico do Vale do Javari, mas pela dimensão da terra indígena e pela localização que ela se encontra, uma área de tríplice de fronteira, você tem uma vulnerabilidade do território em si, como controlar a fronteira do próprio território, é uma dificuldade muito grande de ter esse controle. Então, antes dessa pandemia explodir, você já tinha ameaças muito claras acontecendo, inclusive a frente de proteção, a base da frente de proteção etnoambiental Vale do Javari, da FUNAI, estava sendo ameaçada, sendo alvo de tiro por pescadores ilegais, caçadores ilegais, narcotraficantes que estão ali naquela região da fronteira, Houve, inclusive, infelizmente, o assassinato de um funcionário dessa frente de proteção, que ainda não foi esclarecido, mas que se suspeita que pode ter a ver com o fato dele ter participado de várias ações de proteção ao território, de apreensão desses invasores ilegais. e como foi dito e tem sido dito, os invasores não fazem home office, então eles estão, continuam, a gente não tem esse controle, já estava descontrolado e agora a gente não sabe como é que está a situação. Outra questão que a gente pode tratar como invasão também é essa dos missionários, que vem sendo até noticiada na imprensa recentemente, foi noticiado que a Missão Novas Vivos do Brasil, o Etno 360, que é como a organização parece que se chama agora, eles disponibilizaram um helicóptero para, inclusive, propagandearam isso, para chegar próximo aos povos isolados e eles usam essa estratégia de chegar próximo aos povos já contatados, mas a gente sabe que boa parte do objetivo deles é alcançar esses não alcançados, como eles chamam, então você tem essa, teve essa notícia recente na imprensa, inclusive, temos que destacar aqui a vitória histórica do movimento indígena no Vale de Avarí, que foi a ação judicial que eles moveram, o Elias Marubo, que é um advogado da Univaja, ele moveu uma ação contra a Missão Novas Tribos e ganhou essa ação, então, atualmente eles estão proibidos de entrar na terra indígena e permanecer lá, por causa da pandemia, mas como o professor Márcio Meiras chamou atenção aqui, não é a primeira vez, nem que a própria Missão Novas Tribos é vetor de doenças e epidemias para os povos indígenas, a história vai se repetindo, então, em pleno 2020, você tem missionários tentando entrar na terra indígena e ameaçando a saúde desses povos, independente dessa pandemia atual ou não. Então, outra questão que eu acho importante destacar, que eu mencionei um pouco aqui, é essa questão da fronteira, o Vale do Javari está numa região de tríplice fronteira, então, você tem três estados nacionais, você tem lá Colômbia, Peru e Brasil, que precisariam coordenar minimamente ações ali para tratar daquela região específica, é algo muito difícil, você tem ali na fronteira com Tabatinga, que é uma cidade, digamos assim, polo para os indígenas, eles vão muito a Tabatinga fazer compras, estudar, enfim, tratar de saúde também, você tem a cidade de Letícia, que é colombiana, e a cidade de Santa Rosa, no Peru. E nessas cidades, os últimos dados que eu consegui, eu vi que Santa Rosa já tem quatro casos confirmados, que fica em frente a Tabatinga ali, atravessando o Rio, que é no Peru, Santa Rosa no Peru, já tem quatro casos confirmados, Letícia também, até onde eu soube, são quatro casos, houve até o caso de uma greve geral, uma paralisação dos funcionários de um hospital em Letícia, o principal hospital público de Letícia, porque eles estão sem EPI, então, eles fizeram essa manifestação, houve um pedido de demissão em massa, eles pediram para se retirar em massa esses funcionários, para mostrar a situação de Letícia, como está grave, Tabatinga, já são 22 casos, até onde eu sei, também pelos dados que saíram atualizados ontem, Benjamin Constant, que é um pouco mais próximo, aí Tabatinga já no Brasil, Benjamin Constant, que é um pouco mais próximo da terra indígena, também no Brasil já são 13 casos, em Atalaia do Norte, que também é uma cidade que concentra muitos estudantes indígenas do Vale de Javari, muitas pessoas vivem lá, é a sede da Coordenação Regional da FUNAI, do DICEI, e também a sede do Univaja, então, é uma cidade bastante indígena, Atalaia do Norte, ainda não há casos confirmados, mas já há pessoas em monitoramento, etc. E, além disso, você tem, na parte da fronteira com o Peru, porque o Rio Javari é todo um rio de fronteira com o Peru, você tem a cidade de Angamos, mais para cima, no lado peruano, que é uma cidade também que vive muitos matceses, a população matcese, a população quase toda é matcese ali, e a gente não tem informações ainda de como está a circulação naquela cidade de fronteira, nessa cidade específica, nessa vila de Angamos, a gente já sabe que tem casos confirmados em Iquitos, todas aquelas regiões, parece que a Amazônia peruana também está sofrendo, parece que Loreto é o departamento no Peru com mais casos depois de Lima, da região de Lima, né? Então, a Amazônia peruana também está sofrendo muito com o Covid, pelo que eu consegui levantar até agora, e, então, você tem uma área que é a influência direta de Iquitos, essa cidade peruana, em Angamos, que fica na margem do Javari e que é uma área de circulação muito grande dos próprios marxessos, os parentes deles moram de um lado e outro da fronteira brasileira e peruana, então, essa circulação também a gente não tem muito controle, né? No sentido, a gente não sabe como é que está essa circulação atualmente. E tem esse problema sério da doença ser, pelo que a gente está vendo, muito transmissível sem sintomas, né? Então, a gente não tem como pessoas que estão doentes, que estão transmitindo o vírus sem sintomas, não estão sabendo que estão transmitindo, então, isso preocupa muito, né? Os próprios marxessos. Outra questão também que foi levantada aqui, que é o caso do Javari, de muitas outras terras indígenas, mas especialmente do Javari, é essa questão logística, né? Realmente, como vão ser feitas as remoções, né? Porque, como o doutor Douglas chamou atenção, a gente atualmente está se pensando muito e por iniciativa dos próprios indígenas, né? Está se pensando muito em fechar a terra indígena, não deixar ninguém subir, não deixar ninguém sair na medida do possível, né? Fazer esse bloqueio, né? Da circulação das terras indígenas. É isso que tem sido pensado pelos próprios indígenas, né? Como medida de proteção, de prevenção. Mas, realmente, a gente não vê ainda atitudes em relação ao segundo passo. Bom, e quando chegar? Porque, infelizmente, a gente sabe que é uma questão de tempo, né? Assim, que nem estava na China e chegou aqui no Brasil. Então, assim, o que vai acontecer quando tiver que remover? Começar a ser removido as pessoas, né? Como é que vão ser feitas essas remoções, né? A gente sabe que todas as remoções que precisam de tratamento intensivo no Javari, normalmente, ia para Manaus, Javião, né? Então, como é que vai ser essa remoção de pessoas com um vírus altamente contagioso, né? Como é que vai ser feito o protocolo, né? Quer dizer, uma pessoa que está com sintomas de gripe, em dois dias ela tem que chegar numa UTI, de repente. Então, como é que vai ser feito o protocolo? Uma pessoa que já apresenta sintomas de gripe tem que ir já ser removido ou não? Isso é um risco para eles, né? Pegarem uma doença na cidade, né? E se tem um lugar que, o lugar de referência é Manaus, que já está colapsado, quer dizer, Tabatinga é uma cidade que tem pouquíssima estrutura também hospitalar e já tem de hosticuna, por exemplo, né? Que são milhares de pessoas, enfim. Para onde vão as pessoas que serão removidas, né? Isso é um grande questionamento. A gente não vê isso ainda sendo, de fato, tratado pela CESAR, né? Pelas pessoas que estão à frente disso. Pelo menos não publicamente. A gente ainda não tem essas informações, né? Um problema grande também, por exemplo, é a radiocomunicação. A gente tem várias aldeias que não têm radiocomunicação. Até outro dia, o DICEI, a sede do DICEI, lá em Atalaia do Norte, estava sem rádio, né? Parece que o único rádio da cidade estava funcionando mal era o da coordenação regional da FUNAI. E eu sei que eles estão correndo atrás de resolver esse problema através da... através do próprio NIVAJA, da organização indígena, através de seus financiadores e parceiros. Estão suprindo esse problema do rádio, mas, enfim, está aí posto, né? E você, então, tem uma precariedade logística de comunicação muito grande. Eu acho que esse é um ponto que tem que ser abordado ali naquela região, né? Outra questão que são... Assim, no Vale do Javari, historicamente, desde os anos 2000, a gente teve uma sequência de doenças, de epidemias de hepatite, né? Malária sempre, né? E as hepatites, principalmente, hepatite B e D, que vitimaram muitos indígenas desde o começo dos anos 2000, ao longo de toda a primeira década dos anos 2000, mas também teve um pico muito grande em 2007, 2008, né? E a gente não tem estudos ainda, né? Eu até consultei meu colega, o doutor Lucas Albertoni, agradeço por essa informação, eu perguntei para ele sobre, né? O que ele achava da combinação da COVID com essas hepatopatias e, de fato, ainda ele me explicou que ainda não há estudos, né? Mas você, de maneira geral, né? Malária, é isso que o doutor Douglas falou, né? Uma série de doenças que... Sobre nutrição em algumas aldeias, de crianças, enfim, né? Que são doenças que seriam até evitáveis, por exemplo, a hepatite teria vacina, né? Mas que os indígenas estão mais vulneráveis a ela pelo péssimo atendimento que eles têm historicamente de saúde, né? Então, essa coisa das hepatopatias que são tão marcantes no Vale do Javari, eu acho que tem que ser abordado ou, enfim, eu até gostaria de saber mais informação sobre isso, né? Que a gente ainda não tem uma preocupação dos indígenas lá também, né? Alguns outros pontos também são algumas pessoas que estão nas cidades ainda, né? Estudantes indígenas que ficaram na dúvida se subir ou não, porque as aulas não tinham sido ainda canceladas, então você tem agora algumas pessoas ainda em Atalaia do Norte, Tabatinga, etc., que estão querendo subir e os seus pais, avós, todo mundo ansioso para que eles subam para as aldeias para se proteger, né? Imagina o seu filho que está lá na aldeia, seu filho está lá na cidade à mercê disso, imagina o desespero desses pais, avós e tal, para que seus filhos voltem, mas ao mesmo tempo, quer dizer, o pessoal da saúde e da FUNAI localmente estão num dilema, num problema de não pode deixar essas pessoas subirem mais, né? Logo, é importante destacar que logo quando houve o anúncio da pandemia, etc., houve iniciativas locais, eu acho importante destacar o trabalho da Daniele Brasileiro, que é a atual coordenadora regional lá do Vale do Javari, da FUNAI, que é a coordenadora substituta, mas ela puxou lá uma força-tarefa, etc., com o pessoal da CESAI localmente, porque você vê que nacionalmente não parece haver nenhuma coordenação da FUNAI e CESAI em nível nacional, que também foi comentado aqui, essa desarticulação, ou era para se ter feito uma sala de situação, era para a gente estar vendo aí as pessoas dando entrevistas coletivas, falando como é que vai ser feito esse enfrentamento, fundamental a articulação da CESAI com a FUNAI, como foi dito aqui pelo doutor Douglas, pelo Márcio, e a gente não vê isso nacionalmente, mas localmente você vê as pessoas de lá tentando, então você tem a coordenação regional lá atual puxando essa força-tarefa junto com o Univaja, com o movimento indígena, e eles fizeram algumas ações, eles conseguiram mandar boa parte dos estudantes, das pessoas, para as aldeias antes de chegar na região a doença, que a gente sabe, que a gente sabe, distribuíram máscaras, fizeram algumas ações, estão acontecendo algumas articulações, e a gente precisa dar todo o apoio a essas pessoas que estão à rebelia, ou seja, fazendo o trabalho por conta própria, assim como os indígenas também estão fazendo a sua proteção por conta própria, acho que no Javari está acontecendo o que está acontecendo no Brasil inteiro, e não só entre os indígenas, quando a gente não tem uma coordenação geral do que cada um se protege como pode, parece, você vê o presidente brigando com o ministro da Saúde sobre o que fazer, e a gente faz o que a gente acha que deve fazer, nós estamos descoordenados, vamos dizer assim, e não é diferente do Saúde Indígena. Ok, Bia, obrigado. Ah, desculpa. Eu tinha mais coisa para falar, mas... Deixa para o final, para a sessão. Agora, a gente vai passar para Fabrício o... Cadê o Fabrício? Vamos passar para Fabrício Suruí. Fabrício é do povo Paite Suruí, da terra indígena 7 de setembro, que fica entre Rondônia e Mato Grosso, em munícipe de Cacuau. Ele é biólogo, estudou na faculdade de ciências biomédicas de Cacuau, formado, e especialista em estudos sobre a ecologia de macacos. Em 2018, ele fez parte da equipe de um projeto internacional de estudo da... chamada Nossa Floresta, Nosso Lar. E, desde 2016, ele trabalha junto com a área de linguística do Museu Guilde, fazendo documentação da cultura e da língua do povo do Suruí e Gavião de Rondônia. Ele engrossou este ano como aluno de mestrado no nosso programa do Museu Guilde, de Pós-Graduação em Diversidade Sociocultural. E ele é meu aluno, desenvolvendo um estudo sobre conhecimentos suruí e conservação de primatas. Então, eu passo a palavra para você. E eu queria saber como que o povo Paité-suruí, seu povo, sofreu um primeiro contato muito drástico, muito trágico nos anos 60, praticamente 50 anos atrás. Então, eu queria que você falasse sobre essa experiência histórica do povo suruí com as epidemias e como que eles estão vivendo esse novo momento de uma nova epidemia do coronavírus. acho que seu microfone está desligado. Tá, agora está bom. Estava desligado o seu microfone. Boa tarde a todos, especialmente o pessoal que está nos seguindo nesse momento. de modo geral, eu vejo particularmente que essa questão de chegar de pandemia, de doenças causadas pelos vírus, sempre causaram mortes de modo geral no contexto indígena do Brasil. Então, para o povo indígena suruí não foi diferente, porque hoje a gente, eu acredito que temos nosso contato com não indígenas foram bastante recentes, 50 anos atrás aconteceu contato com o povo suruí e esse contato como o Dário menciona muito bem que de modo geral os povos indígenas nunca tiveram contato com doenças causadas pelos vírus. Sempre nós tivemos relação harmônica com a natureza que nunca causaram essas doenças. Realmente, isso é fato. Então, diante dessa situação, o contato trouxe essas doenças que são causadas pelos vírus. Por exemplo, o sarampo, junto com o contato do povo indígena suruí com os não indígenas, trouxeram o sarampo, por exemplo, que causava infecção e causou muita morte na época. Como alguns dados da FUNAI demonstra ao longo do contato, tinha no máximo 2 mil indígenas suruí e ao longo de três anos reduziram 300 pessoas. Então, quer dizer que nosso corpo, nosso organismo não tinha defesa anticorpos para se defender de determinada doença no sentido de vírus. Então, diante dessa situação, vírus sempre foram algo novos para nós. Então, sempre vírus, contato, primeiro contato com vírus sempre causaram bastante morte para nossas populações. Eu acredito que de modo geral para as populações indígenas no Brasil. Então, essa questão causaram bastante morte na época e viram muito a população para os indígenas. Então, a chegada desse novo vírus para o Brasil causa medo para os povos indígenas e, além disso, está trazendo mais outros fatores que podem causar mais problemas para as comunidades indígenas. Como, por exemplo, qual que as recomendações do Ministério da Saúde, dos cientistas, da OMS, nesse momento em isolamento social? Então, esse momento que a gente está passando, essa crise que a gente está passando, está abrindo as brechas para as pessoas que têm interesses nos territórios indígenas. Então, esse momento que a gente está passando está abrindo essas situações, abrindo oportunidades para as pessoas invadirem as terras indígenas que estão causando mais problemas em cima desse vírus que está causando problemas para o mundo todo, eu acredito que isso está se agravando cada vez mais no momento que a gente está passando. assim, desde sempre monitoramento dos territórios indígenas teve, sempre sofreu uma fragilidade, nunca ocorreu tão fortemente para ver, para observar se as terras indígenas estão sendo observadas no Brasil, nunca isso foi forte. imagina atualmente uma declaração principalmente do governo atual que abre uma expectativa que esses invasores tenham cada vez mais assim, com a expectativa de invadir mais territórios indígenas. Então, essas situações que estamos passando atualmente estão causando mais problemas para as comunidades indígenas de modo geral. Como o caso específico que aconteceu em Rondônia recentemente, semana passada, se não me engano, que os invasores, possivelmente invasores, assassinaram o indígena na terra indígena oréuaua em Rondônia. Então, quer dizer que essa pandemia que está causando crise no mundo não está só os povos indígenas não têm só o medo da doença nesse momento. Sim, eles têm medo da doença e invasão em terras indígenas, que está causando mais problemas ainda para as comunidades indígenas de modo geral. Então, diante desse cenário que estamos passando, eu acredito que nós, povos indígenas, estamos passando mais problemas em cima de outro problema, na verdade. então, hoje eu observo que também cada situação em várias regiões em terras indígenas é diferente, cada história é diferente. Tem terras que são completamente vulneráveis aos invasores e tem terras que estão um pouco distantes dessas invasões. Depende da situação que acontece em determinadas regiões em terras indígenas. Então, com isso, tem povos que estão sofrendo mais ataques de invasões e tem povos que estão um pouco distantes disso. Então, o cenário é completamente alarmante para os povos indígenas diante do momento que está passando atualmente. Então, realmente é isso, porque esse novo vírus tem alta capacidade de transmitir entre as pessoas para as pessoas. Imagina se uma doença desse nível chegar em uma comunidade. Como a Beatriz tinha mencionado muito bem, essa era uma das questões que estava passando na minha cabeça também atualmente. Se acontecesse uma contaminação de um indígena na comunidade indígena, qual seria o procedimento da SESAI? porque a competição diante do problema que estamos passando é um só. O caminhamento é no hospital e esses hospitais estão colapsando no passar do tempo. Então, com certeza, essa questão a gente precisa rever e acho que se aconteceu uma contaminação em uma comunidade indígena, com certeza isso pode ser bastante drástico e pode causar muitas mortes. Porque, no primeiro momento, os povos indígenas tinham tomado essa decisão de barrar a entrada de pessoas e saída das pessoas. Eu acho que a melhor forma seria essa. Com certeza, como a doença tinha essa alta capacidade de transmitir de pessoas para pessoas, a melhor forma de evitar era essa. Mas, ao longo do tempo, a gente não sabe como as coisas podem acontecer. Diante dessas invasões, diante dessas várias situações que estão acontecendo, a gente precisa estar preparado para qual seria o procedimento de caso acontecesse contaminação de um indígena na comunidade. Como a gente está percebendo atualmente, através das notícias, os hospitais estão colapsando. Então, situação especificamente para os povos indígenas, eu acredito que são muito mais do que a gente esperava, que seja pandemia, vírus e as invasões nas terras indígenas. É isso, professor Lien, para todos os colegas. Muito obrigado. Então, eu acho que agora eu vou passar para o microfone para Tatiana Maíra Klein, que é antropóloga e jornalista, fez o bacharel em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP e depois fez mestrado em Antropologia Social no FFLESH da USP e agora está cursando doutorado no mesmo curso. É professora do Centro de Estudos dos Ameríndios da USP e trabalha com os povos guarani e também vai trazer uma intervenção especial de Eliel Benites. Ele não pôde participar para o vídeo porque ele está em quarentena na aldeia, mas ele enviou um áudio que a gente vai tocar daqui a pouquinho. Ele é indígena caioá e professor da Universidade Federal Grande de Dourados. Então, a minha pergunta, Tati, as notícias focam muito na Amazônia, mas como que os povos de Mato Grosso também estão apresentando vulnerabilidade, apesar de estarem perto de grandes centros urbanos? Bom, boa tarde a todos. Eu vou tentar não me estender muito nessa explanação porque a gente tem que ouvir o Eliel, que é alguém que está lá na ponta, no Mato Grosso do Sul, na cidade de Carapó. Eu sou bolsista de doutorado, na verdade, então eu não sou professora do Centro de Estudos Ameríndios, mas pesquisadora, discente, estudante, pós-graduanda. Eu trabalho há oito anos com o povo Guarani, que é um dos povos mais populosos do Brasil e que ocupa essas terras em toda essa porção sul do país. Então, você vai ter aldeias desde aqui em São Paulo, onde eu estou fazendo a minha quarentena, até a fronteira com o Paraguai e o Rio Grande do Sul, lá na ponta, e aldeias hoje até no Pará. Então, tem um grande espalhamento dessas áreas, mas tem uma característica que é quase inversa da realidade, por exemplo, que a gente ouviu da professora Bia agora, do Javari, que é um isolamento dessas populações que não acontece por eles estarem fisicamente distantes, mas sim por serem sistematicamente ignorados, tanto pelas elites locais nas regiões em que eles vivem, quanto também por ter uma precariedade muito grande no atendimento aos seus direitos mais básicos. Especificamente no Mato Grosso do Sul, eu acho que é uma realidade que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, teve uma onda de solidariedade muito grande aos Guarani e Kaiowá, que é o povo que eu trabalho nos últimos anos, é uma situação um pouco mais complicada justamente porque incide nesse cenário de grave vulnerabilidade que os outros colegas já falaram, uma situação de não reconhecimento territorial, uma situação de violação, de grave violação de direitos humanos e de violências que são sistemáticas, quase cotidianas, tanto nas reservas indígenas onde eles foram confinados ao longo do século XX, teve um processo de remoção forçada para oito pequenas terras e também nas áreas retomadas, nos acampamentos à beira de estrada que hoje, segundo dados do Mapa Guarani Continental, somam 90 áreas de ocupação espalhadas no Cone Sul do Mato Grosso do Sul, isso sem falar, claro, nas outras áreas de ocupação dos Guarani aqui em São Paulo e nos outros estados do Cone Sul. Então, o que eu queria destacar aqui é como essa falta de reconhecimento territorial se cruza com um cenário de grave, muito graves problemas de acesso à alimentação tradicional, porque essas terras são exíguas para que eles vivam conforme seus usos, costumes e tradições e para ter os seus plantios tradicionais. as pessoas no Mato Grosso do Sul dependem das cestas básicas que chegam pela FUNAI, pela CONAB, mas que vocês devem ter visto notícia agora no começo do ano que o governo Bolsonaro proibiu de ser entregue pela FUNAI nas áreas que não estavam regularizadas, então por vários meses no começo desse ano as cestas básicas estavam chegando somente nas reservas indígenas, que são essas superpopulosas, tem uma reserva que ocupa uma posição chave que vocês já devem ter ouvido falar que é a reserva de Dourados, onde tem uma estimativa de entre 16 e 18 mil pessoas vivendo e 3.500 hectares, essa é uma das áreas que todos os colegas que pesquisam lá, as lideranças indígenas estão muito preocupadas com o avanço do coronavírus, mas outras terras como é o caso do Jaraguá que está aqui em São Paulo, a barragem já estão registrando casos de COVID-19, aqui no Jaraguá a gente teve a confirmação ontem de um caso, isso ainda não aconteceu no Mato Grosso do Sul, cinco casos que estavam em investigação foram descartados pelo Distrito Sanitário Especial lá do Mato Grosso do Sul, mas as lideranças estão muitíssimo preocupadas, e por que essa preocupação? Porque além de não ter, como o doutor Douglas já falou, não tem água nessas aldeias para lavar as mãos, que é o que a gente tem dito, quando a gente se comunica com eles, vocês precisam procurar lavar a mão, não tem água nos lugares, não tem um acesso, nem mesmo nessas reservas que estão reconhecidas. Você tem uma dificuldade também com relação ao acesso aos recursos, o próprio Bolsa Família, o auxílio emergencial, eles estão tendo muita dificuldade por conta da falta de documentação, tem um déficit de documentação civil muito alto no sul do Mato Grosso do Sul, e isso tem feito com que as pessoas saiam das reservas e das terras indígenas para buscar informações na Caixa Econômica, no CRAS, etc., e tem uma circulação que é cotidiana dessas pessoas em fluxos para ir trabalhar nessas cidades que são muito próximas. Eles costumam dizer, os caiuai-guarani, que as reservas e essas terras exíguas são como chiqueiros, que estão cercados por todos os lados, pelos caraicoeira, que não tem como ir para lugar nenhum. Então, diferente de povos que podem criar uma estratégia como os Yanomami que o Dário estava contando, de ficar em isolamento, de ir mais para o mato, de ficar longe das cidades, lá é praticamente impossível de fazer isso. E o que a gente vai ouvir um pouco agora do professor Eliel Benites, que também é doutorando, meu colega, mas lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, desculpa, da Universidade Federal da Grande Dourados, é um pouco a realidade de uma dessas reservas, a reserva indígena de Carapó, que tem uma parte que é reserva e a outra que está em processo de reconhecimento. E aí eu só queria destacar que a Fiocruz, no último relatório técnico que ela publicou no dia 18, destacou que o Mato Grosso do Sul é uma região de elevada probabilidade de espalhamento do Covid. Nesse estudo que saiu ontem da ABEP, tem várias terras indígenas no Mato Grosso do Sul, inclusive de outros povos, como os Terenos, Caduel, e entre as 13 mais vulneráveis está a terra indígena Guirarocá, que é uma dessas que teve a sua demarcação derrubada pelo STF em 2014. Então vamos ouvir a realidade lá de Carapó, contada pelo professor Eliel Benítez, que também é da Tiguassu, Assembleia do Povo Guarenico Caioá, da Ascuri, Associação de Realizadores Indígenas do Mato Grosso do Sul. Boa tarde a todos. Sou professor indígena Eliel Benítez, atuo como professor na Universidade Federal da Grande Dourados, na Faculdade Intercultural Indígena, resíduo aqui na aldeia Teicuê, município de Carapó. Eu estou aqui na aldeia como quarentena, eu faço parte agora do Comitê de Combate ao Coronavírus a nível de CESAI aqui de Carapó. A comunidade indígena está parada, as escolas estão paradas, todo o CRAS, o atendimento público das instituições estão paradas. Pelo menos, o pessoal que trabalha nas usinas é que não pararam ainda. Então, o pessoal continua trabalhando no corte, plantio de cana. A gente não sabe se tem uma relação ainda com os não indígenas. Então, é uma dificuldade muito grande. Também em relação à fragilidade das equipes da CESAI diante dessas pandemias, no caso do IPI, que eles mantêm. E também a dificuldade de fazer quarentena na nossa comunidade indígena, porque, com toda essa situação, muitas famílias ainda continuam na normalidade, fazendo festas, fazendo jogo de futebol, muitos lugares, igrejas ocultas ainda. Então, é uma situação que preocupa muito. E muitos não acreditam também dessa coronavírus. Até porque a experiência indígena já tem outras pandemias no passado, como sarampo e outras doenças de epidemia que dizimaram muitas pessoas. Por exemplo, a Teikuei foi um lugar que já houve epidemia no passado histórico. isso é uma preocupação também, porque a nossa postura como professor do movimento, dos professores indígenas, é intermediar esse processo de compreensão das coisas novas, que é coronavírus, que é ruim, e os saberes tradicionais. A nossa postura deve ser uma intermediação nesse processo, no sentido de entrar na linguagem, na compreensão para inserir essa ideia de que é preciso ter outras formas de curar essa doença. E que nós indígenas já estávamos alertando de uma certa maneira toda a comunidade, toda uma sociedade, é que para nós o mundo, a terra, ele levou muito tempo para se tornar habitável, para se tornar um lugar possível para a gente viver. Ou seja, em outras palavras, o mundo, a natureza, o ecossistema, ele levou muito tempo para se equilibrar, né? Equilibrar e o nosso corpo, a nossa vida, a nossa existência, o nosso organismo, o resultado é um espelho desse equilíbrio, né? Quando a gente começa, quando o sistema, quando a gente começa a destruir a natureza para poder obter lucro, para obter recursos naturais, entre aspas, ela começa a desmembrar esse equilíbrio. Dentro desse equilíbrio está todo o processo ruim, vamos dizer assim, que está guardada, né? Então, se a gente começar a mexer cada vez mais, destruindo a natureza, cada vez mais vai vir ondas diferentes, né? De pandemia no mundo. Então, essa é a primeira. Então, como muitos povos indígenas, como os Yanomami, através do Davi Kopenawa, Tem muitos outros indígenas, de uma certa maneira, já colocam para nós essa alerta, né? de a gente destruir a natureza, a gente está destruindo nós mesmos. Não importa classes sociais, não importa as pessoas de qual nacionalidade é, não importa as novas tecnologias, não importa as armas, não importa dinheiro, a gente não deu conta na primeira onda. Então, a primeira onda já dá, já prevê uma crise global de economia, uma crise em todo aspecto, né? E a nossa sociedade não tem condições de enfrentar isso. A gente não está preparado para a resposta do planeta Terra. O coronavírus é uma grande sinais, é um grande primeiro sinais, sintomas da reação da própria planeta Terra para os seres humanos, para eles pararem de afrontar, de destruir o planeta Terra. Então, é necessário repensar nossa postura da nossa relação como ser humano em relação à Terra, que os indígenas já vêm alertando há muito tempo e não é ouvido. É uma mensagem para que a gente possa mudar a nossa postura, mudar nossos hábitos, o nosso jeito, a nossa política, o nosso pensamento e o nosso, a gente fala em Guarani, é o nosso tecô. Então, retomar o nosso tecô como Guarani e Kaiowá. Então, essa é a minha mensagem, começar a pensar nessa linha a partir da questão indígena, a visão indígena sobre essa onda que está chegando aí para nós. Obrigado. Boa tarde a todos. Sou professor indígena Eliel. Bom, obrigado, deixa eu... Obrigado, Tati e Eliel. Pena que ele não conseguiu participar ao vivo, mas obrigado, Tati, por ter conseguido esse áudio dele com uma mensagem importante. agora eu vou passar a palavra para Josileia Caingang. Eu acho que ela está aqui. Josileia já está aqui. Ok, vou passar a palavra para Josileia. Josileia é indígena Caingang, filha de Remedera, neta de parteira tradicional, também antropóloga, doutorando em antropologia social pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e participa do grupo de trabalho de saúde indígena da Bresco. Trabalha com mulheres indígenas em temas de saúde, educação, trabalho e gestão territorial. E é coordenadora pedagógica do curso de graduação em licenciatura intercultural indígena da UFSC e faz parte da Frente Indígena Indigenista de Prevenção e Combate ao Coronavírus na região sul. Então, eu vou passar a palavra para você para saber como o coronavírus está afetando o seu povo e os povos do extremo sul do Brasil. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar ouvindo os outros professores e parentes indígenas e aí quero agradecer ao professor Glenn pelo convite. Eu acho fundamental que a gente possa ser ouvido nesse momento, que a gente possa conversar com os demais e saber aonde a gente pode buscar apoio também para que a gente possa enfrentar o coronavírus, que é, sim, uma pandemia mundial e que, infelizmente, nós não sabemos como lidar com ele. Eu acho que ninguém sabe. A gente tem aí algumas expectativas, proposições de como a gente pode enfrentar, mas a gente não sabe como a gente vai evitar. E aí foi muito bem lembrado anteriormente por um colega que esse vírus infelizmente a gente não sabe quem está com ele para que a gente possa evitá-lo. Bom, eu queria começar falando sobre a região sul. na região sul nós somos cinco povos indígenas, Nek, Caingang, Guarani, Lataklanô, Xoclém, Charrua e Xetá. Nós estamos localizados em pequenos territórios. É sempre bom lembrar que as populações indígenas do sul do Brasil sofreram uma inserção da colonização muito forte, muito grave. Nós acabamos ficando em reservas indígenas e hoje essas reservas não dão conta do número de pessoas Josilea, a conexão de internet está um pouco ruim, então eu peço para você desligar o vídeo e deixar só o áudio, porque está um pouco intercortando. A gente está ouvindo ainda, Josilea, se você podia continuar só pelo vídeo, digo, só continuar pelo áudio, que o vídeo acho que está sobrecarregando muita internet. Ok. Ok. vocês estão me ouvindo? Agora melhor. Ok? Sim, melhor. Então, nós, então vamos evitar o vídeo, infelizmente, a minha internet não está muito boa, não está suportando. Então, o Brasil, ela tem uma realidade muito distinta das populações do norte, do centro-oeste, mas que se assemelham ao que a Tati falou, que é a população indígena dos Guarani que estão no Mato Grosso do Sul. Nós temos aí um histórico muito violento da ocupação territorial dos povos indígenas e dos povos indígenas aqui do sul do Brasil, então, pela colonização, e nós temos aí esse fato agora que vem para agravar os problemas que nós já tínhamos, que eu acho que isso é importante a gente dizer e se alientar. Os problemas existentes para os povos indígenas, sejam as invasões territoriais, sejam as retomadas, sejam os problemas com a CESAI, com a FUNAI, eles continuam existentes, eles continuam aqui. O que a gente tem hoje é, além disso, a pandemia. E como se virar com a pandemia quando, nesse momento, nós, infelizmente, temos um Estado contrário aos povos indígenas? Historicamente, a gente sabe que o Estado foi o grande violentador das nossas nações, mas hoje é uma maneira que a forma que o Estado está trabalhando é de extrema violência com as populações indígenas. E aí, bom, frente a isso temos aí a pandemia e como não acionar a memória coletiva dos nossos parentes indígenas, dos nossos mais velhos nesse momento, que já passaram por grandes epidemias, e isso também já foi dito aqui. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, e nós temos ouvido isso bastante nos territórios, como o medo de enfrentar a pandemia de enfrentar. Sim, estamos tendo um pouco de problema com o áudio, mas você falou que o medo de enfrentar, então continua com esse pensamento e vamos ver se a internet vai colaborar. Ok, então vamos lá. Então, os nossos mais velhos, eles estão com muito medo de enfrentar essa epidemia que a gente não sabe como lidar. E, infelizmente, o que a gente tem recebido da SESAI e da FUNAI não nos dá segurança para que a gente saiba se as nossas ações estão corretas. E, obviamente, as nossas comunidades têm tomado algumas ações que são importantes além do isolamento social, né? Além do isolamento que foi colocado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde para todas as populações, ela foi acatada de uma forma interessante pelas populações indígenas que é permanecer na aldeia. Então, o isolamento social para com o não indígena e não para com os integrantes da comunidade. Então, aí o Dário falou algo que é compartilhado aqui no Sul, que é o isolamento social está para com o outro de fora, mas não dentro dos nossos territórios, onde a gente continua tendo uma dinâmica social da mesma maneira que ocorria antes. Então, as populações indígenas aqui do Sul estão também à margem das rodovias. Quem conhece a realidade do Sul do Brasil sabe que os acampamentos estão muito próximos das cidades, dos municípios. Esse é um fato que favorece o contágio, essa possibilidade de contágio. É uma preocupação pertinente, porque as nossas terras indígenas seriam esse ambiente propício para uma rápida disseminação do vírus, em virtude de que nós temos esse modo próprio de organização social, que conta com muitos membros dentro da mesma casa, nós temos idosos e crianças na mesma residência, e a gente continua com esse diálogo constante do contato entre as famílias. O que para nós tem sido algo que nós temos discutido muito com as lideranças indígenas? A questão da vulnerabilidade social é marcante, mas a segurança alimentar também é algo que nos pega. Em função de que os nossos territórios não garantem a nossa sustentabilidade, não garantem uma economia para as famílias indígenas, ou não garantem o sustento das famílias indígenas, a gente precisa vender o nosso artesanato nos centros urbanos, então essa relação de ir para os centros urbanos está bloqueada, as lideranças não estão permitindo a saída dos artesãos para o comércio do artesanato nos centros urbanos, e com relação a isso, a economia da comunidade foi altamente afetada, porque aí não temos nem recurso financeiro para comprar o alimento que daria essa garantia para a sustentabilidade. Então, como é que nós temos pensado? Nós, da Frente Indígena Indigenista, preocupados com todas essas questões, a gente lançou aí um trabalho filantrópico de indígenas e indigenistas, então é importante falar como as lideranças indígenas do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão organizadas diante desta pandemia para que a gente conseguisse forçar o governo a atender as demandas dos territórios. Infelizmente, isso não aconteceu, então nós tivemos que fazer denúncias ao Ministério Público Federal e aí o Ministério Público Federal fez algumas recomendações, cartas de recomendação, tanto para o Paraná quanto para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, atendendo as demandas das lideranças, pedindo para que os estados possam atender as comunidades com relação a alimentos. Infelizmente, nós também não tivemos uma resposta imediata, então nós também forçamos uma conversa com a FUNAI, que falou que daria essa segurança aos territórios e infelizmente não veio até agora, como foi aí já reforçado por alguns que me antecederam. Infelizmente, a FUNAI tem um recurso que ela não utilizou, todos sabemos, que ela disse numa reunião da Frente Parlamentar Indígena Indigenista pelos Direitos Humanos, que é coordenada pela deputada Joênia, que eles tinham um valor de quase 11 milhões e que eles iam utilizar de forma emergencial para atender as comunidades indígenas, além de um valor que receberam do Ministério de Direitos Humanos de 35 milhões, aonde esse recurso também seria alocado para as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas e ainda não chegou nem cesta básica, nem uma outra forma de alimento até as comunidades com esse grande recurso que a gente sabe que são 46 milhões. Então, como que a gente pode estar conversando em um diálogo com o Estado se o Estado não nos ouve? Então, o Estado senta com a gente, sabe das demandas, mas ele não consegue fazer ações diretas e imediatas que atendam os territórios indígenas. Essa é uma grande preocupação e que nós, da Frente Indígena Indigenista, temos tentado, então, atender de forma emergencial as comunidades indígenas aqui do sul do país com doações filantrópicas também, com doações de movimentos sociais. O MST tem dado um grande apoio nesse momento para o Estado do Paraná, então, é importante a gente reforçar a nossa rede de colaboradores e também temos levado as notas que estão sendo emitidas tanto pelas instituições de pesquisa, Fiocruz, também pela Unifesp, da PIB, a gente tem levado essas notas para as comunidades indígenas através dessa rede que é composta pelas lideranças, falando, parentifique na aldeia, como que a gente deve fazer a nossa higiene dentro da aldeia, como que a gente deve se prevenir com relação ao coronavírus, mas também levando para eles as informações que, infelizmente, às vezes, não chegam até a comunidade, das diversas formas possíveis, sejam através dos áudios que circulam, sejam através dos podcasts que as instituições têm feito, sejam através da nossa língua, porque nós temos sim traduzido algumas recomendações para as comunidades, então isso é importante a gente falar. Nós fomos afetados de uma maneira que talvez seja inimaginável, porque as comunidades indígenas já passam por grandes problemas, então agora é saber como a gente pode caminhar daqui para frente. E aí, como muito bem disseram os parentes indígenas que me antecederam, nós estamos pensando que esse vírus, que o coronavírus, ele não vem de graça para a população geral, ele vem porque nós não estamos respeitando os lugares de onde viemos, a mãe terra, nós não estamos respeitando o planeta como ele deve ser respeitado. E não será só o coronavírus, a gente sabe que já tem aí alguns pesquisadores sinalizando que nós teríamos outras epidemias, que nós temos aí vírus e bactérias desconhecidas que estão surgindo justamente pela falta de respeito com o nosso planeta, com a mãe terra. É com isso que a gente precisa se preocupar também, de que forma enfrentar essas grandes epidemias ou essas doenças que a gente desconhece, que a gente não conhece, para que a gente possa estar de repente construindo um mundo diferente a partir dessa experiência que a gente está tendo com o coronavírus. E um outro dado importante e que talvez uma mensagem é, nesse momento, não são só as comunidades indígenas ou os povos indígenas ou as populações mais pobres da sociedade que estão sendo afetadas. São todas as populações, são todas as sociedades que estão sendo afetadas. isso faz com que a gente saiba que hoje se sabe ou se experiencia o que nós vivemos há muitos anos. Quando a gente era afetado, talvez o Estado ou a sociedade em geral não sabia como é você perder um parente, como é você perder a sua família por uma doença que você desconhece ou que o seu corpo não tem uma imunidade para combater. Hoje, todo mundo está experienciando isso. Infelizmente, o governo não está levando com a seriedade que precisa para que a gente possa atravessar essa pandemia juntos e sair dela mais fortalecidos. Infelizmente, nós estamos vendo uma falta de respeito com as populações indígenas, que devem ser grupos prioritários, nós estamos vendo uma falta de diálogo também do governo brasileiro com as populações indígenas. A gente sabe que isso, infelizmente, é algo que a gente já conhece, mas a gente precisa que, nesse momento, as pessoas que sejam sensíveis dentro da FUNAI, dentro do Ministério da Saúde e da SESAI, consigam conversar com as populações indígenas e dizer para a gente, olha, nós vamos pensar em como atender vocês quando vocês saírem da aldeia, em como atender vocês quando os grupos de vocês forem contaminados, porque é isso que a gente ainda não tem, e essa preocupação é recorrente. Ontem mesmo, a gente discutia sobre o que será feito para que a gente possa receber os nossos parentes caso haja contaminação, e as lideranças diziam, vamos nos organizar dentro do território, e aí já garantindo um espaço em que as pessoas que sejam contaminadas tenham um lugar para poder ficar, tenham um espaço para poder ficar, mas isso não é a CESAI que está falando para a gente, isso não é a FUNAI que está falando para a gente, somos nós que estamos pensando juntos coletivamente em como poder atender as pessoas que possam ser contaminadas também, porque nós não podemos simplesmente ignorar e achar que fechando as nossas estradas nós não teremos contaminação. Aí eu fiquei muito preocupada com a terra indígena do Jaraguá, ontem a gente ouvia que houve aí o primeiro contágio confirmado, então como fazer mesmo a gente tendo barreiras para que as nossas aldeias não sejam contaminadas e aí como agir se houver contaminação, então nós mesmos estamos buscando estratégias para que a gente possa segurar tudo isso que está efervescendo e que a gente não tenha uma resposta para dar e o governo também não tem essa resposta e não mantém um diálogo crescente com a gente, então nós mesmos indígenas estamos nos preparando e nos orientando cada um parente fique na aldeia, essa é a orientação e vendo uma maneira de poder apoiar as famílias que estão em extrema necessidade por falta de alimento. Hoje a gente não fala nem em garantir um alimento adequado, culturalmente adequado, a gente fala em garantir alimento para que as populações indígenas não saiam das comunidades e obviamente também pensando que nós precisamos ter uma reflexão sobre o que vai acontecer depois da pandemia, porque a gente sabe que o Estado brasileiro infelizmente não está pensando nem hoje na pandemia e nem no futuro quando passar essa pandemia para que a gente possa enfrentar o que virá depois. Eu quero também salientar que o isolamento social e o fechamento das aldeias não é por uma decisão só das populações indígenas, é por uma decisão que a gente toma em virtude de que se nós indígenas não fizermos isolamento social, a gente sabe que nós vamos estar muito mais expostos, que é como disse o médico anteriormente, o doutor Douglas, que nós temos uma imunidade diferente e essa imunidade diferente precisa ser considerada. Bom, é isso, gostaria de dizer para vocês que infelizmente essa coisa do áudio e do vídeo me atrapalhou bastante, eu tinha preparado uma outra fala, mas acho que é também relevante a gente pensar sobre como as comunidades indígenas e as lideranças indígenas têm feito esses posicionamentos nesse momento. Bom, obrigado, Rosileia, obrigado a todos os palestrantes dessa nossa segunda rodada sobre as atualidades regionais, então, agora eu vou abrir para uma, eu sei que a gente passou um pouco do tempo, mas vamos abrir para uma sessão curta de perguntas, se puderem enviar as perguntas para a lista geral no aplicativo de chat, aí eu vou escolher e indica, nas suas perguntas indica o seu nome e para quem que eu faço a pergunta e estamos focando na segunda metade, nas últimas apresentações, vamos ver se tem alguma pergunta chegando, enquanto não chegam essas perguntas, eu vou olhar umas perguntas que não foram entendidas na primeira sessão, teve uma pergunta do antropólogo Daniel, Daniel Jabra, que trabalha cozinhando umame de Marauaiá, 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 então, ele queria perguntar ao Dário que eles fizeram o Ayumi, o período que abandonou as aldeias, e ficam acabados na floresta, e ele queria saber se os povos e anumames lá da sua região também estão adaptando essa mesma estratégia do Ayumi. Cadê? Deixa eu ver se o Dário pode responder essa pergunta do antropólogo Daniel. Alô, está me ouvindo? Sim, agora sim. bom, Daniel, é isso é o nosso realidade, você imagina, terra e anumame é quase nove milhões de hectares, a gente não tem como chegar lá, um acesso muito complexo, muito difícil para chegar lá, mas isso é a nossa cultura, os nossos pais, ancestrais, pisavós, fazia muito isso. Então, outros aqui em Roraima e no Amazonas, região do Marawiá, a gente comunicou, eu comuniquei eles, avisei eles, deu justiçao, olha, lideranças, nós não vamos esquecer, os nossos pais, os nossos ancestrais, andava 30 dias caminhando na terra, na terra da comunidade, a gente pode fazer isso, isso significa um isolamento social, isso significa quarentena, eu avisei para eles, e outros Yanomami, lá no Demini, meu pai, ele já foi dentro da floresta, o Ayumu Ru, meu pai já entrou no mato, ele já está muito longe, não quer saber mais informações na Rádio Funia, pessoas do CESAI falando, contando a história que essa pandemia fora nas vírus, então, minoria, outros Yanomami já foram para o seu maloca, foi no mato, e outros eles estão continuando permanecendo maloca, mas eles estão fazendo quarentena, isolamento social, quando o avião pousa, pousando aviões, troca de equipe, e eles não estão chegando perto, poço de saúde, eles estão totalmente isolados, e isso eles estão tomaram iniciativo, e a gente repassou informação para eles, e isso eles estão fazendo lá, esse Ayumu Ru, pessoa do Marawiá, e outros Yanomami, já foram, já esqueceram posto, já esqueceram maloca, eles foram no mato, eles vão chegar não sei quantos, depende, eles vão escolher dia, que dia, que mês, e outros vão ficar 30 dias, e outros vão ficar 60 dias, e outros vão ficar 90 dias, e outros lideranças me falaram, olha, Dário, a gente vai sair no mato, nós vamos ficar até um ano, até acabar essa epidemia coronavírus, a gente pode voltar às nossas malocas, outros Yanomami já falaram comigo, então, isso já está acontecendo isso. Glenn, você tem que ligar o seu microfone. Desculpa, ok, a gente tem uma pergunta de Marcelo Horta, que eu vou passar para o Fabrício, em Rondônia, ele fala em Rondônia, Osuruauauau, vem sofrendo algo semelhante, violência e assassinatos decorrentes de estímulos e discurso de ódio promovidos pelo governo, pelo presidente atual. Invasores são vetores de vírus que sempre funcionou como arma biológica contra os indígenas. Muito mais vulneráveis nesse governo genocida. Eu queria que você comentasse sobre essa situação, acho que você mencionou o assassinato de um jovem Uruauauauauau. Então, realmente, o que eu tinha mencionado na minha fala anterior foi exatamente isso. Diante dessa pandemia e também diante da fala do governo atual, a relação de diminuir... Assim, a gente sabe muito bem que durante a campanha dele, a campanha eleitoral, ele tinha feito um discurso que ele iria diminuir as terras indígenas. Então, com essa expectativa, muitas pessoas estão de olho nas terras indígenas, de modo geral. Isso é fato. Então, com essa pandemia, ninguém, a maior parte das pessoas que têm essa intenção de invadir terras indígenas, elas estão mais seguras, sabendo que o governo é a favor disso. Então, com isso, essa pandemia, diante dessa doença virosa que está acontecendo no mundo, inclusive o Brasil, ela aumenta essas possibilidades. E, basicamente, é isso que os parentes OREOA estão comentando. Diante dessa pandemia, que recomendação é o quê? fazer isolamento social. Então, enquanto as pessoas estão menos circulando, entre aspas, está acontecendo mais invasões em terras indígenas. E esse daí, um dos exemplos que aconteceu na semana passada, aconteceu o assassinato desse parente que tem 34 anos e sempre fez essas atividades de fazer proteções territoriais através de um ONG chamado Canidé. Então, eles têm histórico diante desse terra do OREOA também, que, desde muito tempo, eles já vieram sofrendo essa questão de invasões. isso. Então, um dos frutos dessas invasões que sempre veio acontecendo é o assassinato de um professor, um professor indígena, que fazia esse papel também de proteger seu território. Então, diante do momento que a gente está passando, invasões é algo que está crescendo cada vez mais nas terras indígenas. Tem outro caso que aconteceu durante a pandemia que aconteceu, um indígena Guajajara, aconteceu um assassinato deles esses tempos atrás. Então, quer dizer que essa questão de assassinato no período da pandemia está acontecendo mais invasões e assassinatos indígenas estão crescendo cada vez mais de modo geral. Obrigado, Dário. Então, a gente tem mais duas perguntas antes de fechar a nossa sessão. Estamos chegando perto das cinco da tarde, passando um pouco do nosso tempo. A gente tem uma pergunta de Danilo Paiva Ramos, antropólogo da UFPA, e eu vou passar essa pergunta para a Josie Leia. Vamos ver se o vídeo dela vai colaborar. Então, a pergunta é como fortalecer o trabalho dos conselheiros indígenas de saúde e agentes indígenas de saúde nesse contexto? Vamos ver se a Josie Leia consegue compartilhar um pouco da sua experiência sobre o tema. Então, o que nós temos visto aqui... Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, um pouco. O que nós temos visto... O primeiro problema é o paro o vídeo. Nós temos visto uma organização dos agentes de saúde que é também bem interessante e nós temos aí que fortalecer sim o conselho local de saúde. Nós temos o nosso presidente do conselho do interior sul que é cacique numa aldeia indígena aqui que é de retomada, que é um acampamento de retomada. Então, ele sabe, exatamente onde há o calcanhar de Aquiles. Não tem chego para os agentes de saúde indígena os equipamentos necessários para eles fazerem as primeiras visitas a um doente, a um possível contaminado. E eles têm de forma recorrente feito esse diálogo com nós e falado da importância de conseguir materiais de EPIs. Mesmo que a gente faça o pedido e isso também tem sido feito a CESAI, infelizmente a gente sabe que não está tendo materiais e equipamentos de EPIs disponíveis nesse momento. A gente sabe também a outra questão que é um problema é o envio desses equipamentos até as terras indígenas. Então, como que a gente tem se organizado a partir dessa demanda que os agentes de saúde indígena têm feito para a frente indígena? nós temos articulado com outros possíveis doadores tanto os equipamentos GPIs quanto álcool gel que também faz parte quanto para o território e os agentes de saúde junto com o conselho de saúde também têm buscado em outros apoiadores uma forma de garantir os equipamentos necessários. Então, eu tenho visto que a gente ter profissionais de saúde indígena trabalhando dentro dos territórios é fundamental. Isso é um primeiro fato. A gente garantir que esses profissionais possam atender a população indígena de forma adequada com os equipamentos necessários também é fundamental. Mas como fazer isso se nem a CESAI está conseguindo entregar os equipamentos? É mesmo a partir de um movimento dos próprios indígenas, de um movimento das lideranças indígenas, para que a gente tenha a garantia de que o profissional de saúde indígena possa estar no território adequadamente fazendo o seu trabalho. E, para isso, a gente precisa a cada vez mais falar sobre isso, visibilizar isso, que eu acho que também tem faltado isso, dar essa visibilidade ao que está acontecendo dentro dos territórios. Muitas vezes, a gente tem recebido, e aí eu já falei antes, mas quero reforçar, as medidas de segurança, tanto com a higienização do que está chegando para as comunidades em forma de doações, e a Fiocruz, Unifesp, Projeto Xingu, junto com a PIB fez isso, uma carta de recomendação. Também temos recebido orientações da própria CESAI e da FNAI, mas nós sabemos que dentro do território, as coisas às vezes não acontecem como está no papel. Então, uma coisa é o que está belo escrito no papel e outra coisa é o que tem chegado às comunidades. E a falta de equipamentos básicos de segurança para que os agentes de saúde possam fazer a sua atividade, o seu labor, que é o seu trabalho, estão faltando. E não é só no sul do Brasil. Eu ouvi de uma parenta indígena que o agente de saúde indígena saiu do território aí no norte com dois doentes e, infelizmente, ele não tinha nem máscara para colocar. Então, não é algo que está afetando só nós aqui no sul. E nós estamos com aldeias indígenas próximos de cidades, próximos de centros urbanos, então, não seria um problema o deslocamento de equipamento de segurança como é no norte do país. Eu sei que é uma realidade diferente, mas se não está chegando nem para a gente, imagina no norte. Então, eu gostaria de chamar atenção para isso porque realmente nós temos hoje dentro da saúde indígena um número muito grande de indígenas trabalhando dentro da SESAI, mas nós precisamos garantir que os nossos indígenas que estão à frente, que estão no território, possam ter segurança no seu trabalho. E aí a gente precisa debater mais sobre isso. Obrigado. e quero novamente pedir, eu sei que nós temos aí, que essa rede de colaboradores também faça um papel importante de reforçar o envio dos equipamentos de segurança para os territórios, reforçar que a FUNAI cumpra o seu papel e entregue as cestas básicas que nós estamos necessitando e reforçar que as populações indígenas permaneçam nos seus territórios. Nesse momento, nós precisamos ficar em isolamento social para que a gente consiga garantir a saúde da nossa população frente à pandemia, porque a gente sabe que frente a outras doenças já é uma outra discussão que a gente precisa ter. Obrigado. Agora eu vou passar o microfone para a Tati. Tem uma pergunta aqui de Butch Wright, que foi aluno meu no INPA muitos anos atrás, agora é aluno de doutorado em antropologia na Ohio State University, nos Estados Unidos, e ele recebeu um relato de uma amiga indígena, ele morou muitos anos em Manaus, agora está nos Estados Unidos, ele recebeu um relato de uma amiga indígena que mora num bairro na periferia de Manaus, dizendo que os indígenas não estão sendo atendidos pela CESAI. Ou seja, eles vieram para a cidade procurando atendimento médico melhor, e aí chegam na cidade e não são mais atendidos pela CESAI. então ele queria saber se já houve relatos parecidos na sua região de trabalho com essa coisa de migração urbana. Então, no Mato Grosso do Sul a gente também tem essa realidade de tanto uma espécie de multilocalidade de pessoas que estão na terra indígena, que às vezes é muito próxima, estou falando muito próxima de tipo 4 quilômetros, 15 quilômetros do centro da cidade, então tem uma proximidade das terras indígenas na cidade e tem também pessoas e comunidades inteiras que vivem em bairros nas cidades. Então, é o caso, por exemplo, do Serena em Campo Grande, que a gente tem a aldeia Marçal de Souza, que é uma aldeia urbana, mas também é o caso, por exemplo, de vários acampamentos nessa região do Cone Sul, dos Caiuai Guarani, que estão nas periferias dessas cidades como Amambá, Dourados, Aralmoreira, e nessas regiões você tem algumas das áreas sendo atendidas pela CESAI, então tem alguns desses acampamentos retomados, que tem a visita de equipe volante de 15 em 15 dias, mas pensando no contexto de pandemia agora, 15 em 15 dias é praticamente um absurdo, e você tem essas pessoas que estão em situações mais próximas mesmo a essa que ele relata, de pessoas na cidade, que aí não são cobertos, acho que esse é um problema que até o Tiago estava falando, os próprios dados relacionados à população que não está em terra indígena ou que costumava se dizer na política indigenista que são os aldeados, acabam não sendo computados, e por isso que os dados que a PIB está computando, os dados que a sociedade civil está computando de mortes e de indígenas contaminados é diferente do que sai no Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde só está computando os dados que vêm do DSEI. Então, acho que, ressaltando um pouco o que a Joselé e todos os outros já falaram, você tem uma extrema situação de precarização do trabalho dessas agências, da SESAI, a SESAI não vai de 15 em 15 dias nessas retomadas ou deixa já atender os aldeados porque quer, porque falta vontade daquelas pessoas na ponta, o que a gente tem visto é que os agentes de saúde estão se esforçando para fazer o seu trabalho, mas não tem estrutura, e, além de tudo, tem uma orientação clara da política indígena e da política de saúde para não atender quem não está em terra indígena. No Mato Grosso do Sul tem esse complicador que são as chamadas áreas não regularizadas, ou seja, que não passaram pelo processo completo de demarcação, desde acampamentos até terras, por exemplo, que já tiveram o seu relatório de identificação publicado ou a declaração pelo Ministério da Justiça, mas não terminou o processo. Então, tem uma terra tipo o Serrito, que está lá quase na fronteira com o Oeste do Paraná, que todos os dias as lideranças estão falando. A gente não está tendo o atendimento adequado, porque uma parte da terra foi demarcada, a outra não, as famílias que moram na área, que não estão reconhecidas ainda, estão tendo muita dificuldade de acessar. Então, o que a gente tem de compromisso agora, pelas informações que eu recebi ontem e hoje de manhã, por pressão do movimento indígena e dos apoiadores, Ministério Público Federal, e um compromisso de entrega de 30 mil cestas básicas pela FUNAI, o convênio da FUNAI para a CONAB, no dia 14 de maio, e a FUNAI vai fazer essas entregas e no documento recebido da ACR, da FUNAI, pelo Ministério Público, estão contempladas os acampamentos e retomadas, então, essas áreas que estão em processo. mas a pessoa que está lá num bairro em Dourados, num bairro lá em Amambai, Amambai, inclusive, que é uma das terras que tem uma das cidades que tem uma terra com 8 mil pessoas, tem bairros indígenas e agora está estudando, na verdade, já determinou a flexibilização da quarentena essa semana. Então, tem também um efeito dessas políticas dos municípios na vida desses indígenas e na possibilidade de espalhamento dessa doença para dentro das áreas e também para os indígenas que estão fora das áreas ou em áreas em processo de demarcação. Eu só queria destacar, desculpa, uma coisinha, o Mato Grosso do Sul ainda não é um estado que tem um crescimento tão chamativo dos casos e é por isso que eles estão considerando essas flexibilizações em vários municípios, isso é muito grave, isso tem sido feito totalmente à revelia, é uma exceção que está acontecendo em Carapó, por exemplo, que tem um conselho municipal que está discutindo com os indígenas diretamente, como é o caso que ele é o relator. Obrigado, Tati. Agora, para a última pergunta, vou passar o microfone para a Beatriz Matos, é uma pergunta sobre cosmologia, a antropóloga Alva Figueroa diz que trabalha com saúde indígena durante os anos 90 e 2000 e está perguntando se tem algum esquema de pensar, de pesquisa observatório sobre a percepção local dos povos sobre a epidemia. Diz que algumas das previsões do vírus ficam rodando o planeta durante dois anos com reinfecções, seria uma forma de aprender como gerar a epidemia a longo prazo. E essa questão dos zoonoses, como já foi publicado um relato da Elsla Grus sobre esse conceito da doença como vingança dos morcegos, dos animais, neste caso, é uma vingança literal dos morcegos na China que veio aqui. Então, ela quis que você comentasse um pouco sobre esse aspecto da cosmologia de doença e quais são os planos, as perspectivas de estudar isso de forma antropológica, interdisciplinar. Bom, eu acho que essa questão das concepções indígenas sobre a doença, ela tem milhões de estudos sobre isso, milhões de aparecem em todas as etnografias praticamente que foram feitas, mas a gente escutou aqui o Dario falando, o Eliel, de certa maneira os indígenas são escolados, como foi dito aqui várias vezes, nesse mal das epidemias, nesse mal e nessa concepção também que a professora Elce comenta no texto dela de uma certa vingança dos animais ou daqueles que os humanos agridem. Então, eles destacam sempre essa questão de que a agressão à natureza, aos animais, aos espíritos, etc., sempre volta para a gente de alguma forma. eu não conheço ainda iniciativas que estão copilando ou fazendo estudos especiais a respeito das concepções indígenas sobre essa epidemia particularmente, não conheço ainda, acho que é uma ideia interessante, mas principalmente acho que a gente tem que ouvir como os colegas indígenas aqui falaram, a Joselé também, é a gente tentar aprender alguma coisa com essa catástrofe e só vamos aprender alguma coisa com essa catástrofe a gente ouvir seriamente, não relegar ao folclore ou à anedota, mas ouvir de fato o que os indígenas estão falando para a gente há muitos e muitos anos a respeito do nosso comportamento frente à natureza. Então, eu acho que é isso, tem que ouvi-los. Basicamente, espero que a gente aprenda sendo tão vulneráveis como eles têm sido ao longo da história nesse momento, pelo menos a simpatia nos faça ouvir mais atentamente o que eles estão dizendo há muitos anos, que a gente aprenda um pouco com eles. Acho que é isso. Obrigado. Deixa eu só tirar o vídeo. Então, justamente o que o Dário falou de forma tão bonita sobre o trabalho constante dos xamãs, dos pagés e anumami, foi muito bonito nesse aspecto. E, nesse sentido, eu queria fechar, agradeço a todos os apresentadores, desculpem as pequenas falhas técnicas ao longo da sessão, mas foi muito bom essa tentativa de fazer uma coisa virtual. O Museu Gueldi sempre faz uma comemoração da Semana do Índio, a gente quis deixar, mesmo nessas condições, deixar algo nesse sentido de lembrar a importância dos povos indígenas, as contribuições deles e o sofrimento deles. Acho que esse painel resumiu isso de uma forma muito bonita, ouvindo diferentes especialistas, médicos, antropólogos e algumas vozes indígenas. E eu queria fechar e agradeço o público, chegamos a mais de 200 participantes no auge da apresentação. Agradeço a todos com a presença e a paciência. E eu queria fechar com a fala de um indígena do Alto Rio Negro, ele publicou esse depoimento há algumas semanas atrás, no início do coronavírus. O nome dele é Justino Sarmento Rezende, é um padre salisiano do povo tuyuca e ele lembra, é bem bonito o relato, vou passar para vocês aqui no chat, para todos. como que eu faço para todos? Estou num privado aqui. Esse é o relato, mas eu vou ler só um trecho para vocês e ele fala sobre, ele fala, a coronavírus me faz lembrar, ele fala assim, eu nasci distante da cidade, Onça e Garapé. Meu pai, ao ouvir dizer que estava aproximando uma doença forte, nos levava para um lugar mais azulado. lá passávamos o tempo necessário para que chegasse até nós outra notícia, já passou a doença. Não tínhamos médicos, enfermeiros e enfermeiras para cuidar de nossa saúde, mas estávamos acompanhando-nos no dia a dia por nossos avós sábios que faziam suas cerimônias de proteção utilizando o breu branco que servia para a defumação do ambiente. Diariamente, o grupo de sábios fumava os seus cigarros e conversava-nos, sobre o que tinham visto nos seus sonhos. E ele fala que esses pagés, esses sábios, esses pagés, criavam cercas de proteção. Ele diz que eles guardavam nossas vidas dentro das luzes do sol, nas nuvens. E o tempo atual, com seus atuais, seus vírus atuais, com nomes próprios, me faz voltar ao passado e lembrar as sabedurias dos meus avós que ajudavam a defender a vida. Me faz lembrar das técnicas de defesa, fugir do inimigo, não se expor, mas retirar-se no lugar considerado seguro até a doença passar. Então, com essas palavras de um indígena, eu queria fechar a nossa sessão e agradecer a todo mundo. E é muito bom ver muitos de vocês de longe. E eu espero que tudo isso passe e a gente consegue se rever, não virtualmente, muito breve. Obrigado a todos. Obrigado. e foi bom ver muita gente aí, amiga, porque a gente não vê há muito tempo. Um abraço em todos. Obrigado. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho dificuldade para fechar aqui. Lá embaixo você procura, você mexe a flechinha na tua cara e embaixo à direita tem uma palavra vermelha, fechar a reunião. Aí você fecha e sai.